Para o São Paulo, com esse resultado não tem pênalti, não tem nada, tem o Vasco na decisão. 43 minutos e o Santos é finalista. O Santos vencendo por 2 a 0 aqui no Maracanã. O Santos com todos os méritos vai se classificando para a grande decisão. E agora é decisão. É paulista contra carioca. É Rio contra São Paulo. Quem é melhor? Bola volta no Filipe. O Guilherme! A função para a bola. Gol! A Rede Globo apresenta Vasco e Santos. A decisão do Rio-São Paulo. Bem amigos da Rede Globo, voltamos em definitiva aqui no Maracanã. Hoje é dia de festa, festa do futebol brasileiro. Hoje é dia de decisão. Decisão do Rio-São Paulo. De um lado o Vasco, do outro lado o Santos. Dois grandes times do futebol do Brasil. Hoje o primeiro jogo neste Maracanã em festa. Bonito o Maracanã lotado. Como lindo vai estar o Morumbi lotado também na próxima quarta-feira, tenho certeza, pela torcida do Santos. Hoje o Maracanã é um enorme São Januário. Quarta-feira o Morumbi será uma enorme Vila Belmiro. Aí a paixão do torcedor, o Vasco em campo. No meio da galera do Vasco, o repórter Renato Ribeiro. Dá pra se mexer aí, Renatinho? Ah, um pouquinho só, Galvão. São Januário se transferiu para o Maracanã. 107.500 ingressos foram colocados à venda. Os vascaínos quase fecham o anel das arquibancadas do Maracanã. Depois do brasileiro, da Libertadores, do estadual, o Vasco quer o Rio-São Paulo, Galvão. E nós vamos ficar aqui com a emoção da galera. Aí o Renato Ribeiro no meio da torcida do Vasco, aí o time do Vasco, ficamos esperando o time do Santos. A geral é uma festa. Vamos mostrar a geral aqui que eles pulam, eles trazem cartaz, trazem faixa, estão aqui brincando com os nossos convidados, com o Andrezinho e com o Vavá. Olha a galera da geral aí. A galera da geral faz aí, traz os seus cartazes, pede pra filmar. Olha só o torcedor do Vasco. Aí a torcida carioca, todos pelo rico, uma torcida em São Paulo vai estar toda pelo Santos na próxima quarta-feira. O cara, o cidadão, traz o nome dele, pede pra filmar. É uma grande festa. E o Santos está aí, o Santos vem aparecendo. O Santos vem no túnel, que traz dos vestiários para o gramado do Maracanã. Aí vem o time do Santos. O Vasco vai jogar todo de branco, o Santos vai jogar com calções negros, com as camisas listradas verticalmente. O uniforme número dois do time do Santos. No jogo de quarta-feira teremos a inversão. O Santos vai jogar todo de branco, o Vasco vai jogar todo de preto. Aí o time do Santos. Vamos tentar ouvir, vamos tentar ouvir. Vamos ver quem fala, vamos ver quem fala. O Anderson é quem está ali no meio. O Anderson por enquanto, chegou o Viola. Vamos ver quem fala. O Vasco em campo e o Santos aí está. Todo mundo sabe que é um jogo complicado, porque é um jogo na casa do aniversário, jogaram do Maracanã, um Maracanã lotado. É sempre um momento especial. Normalmente é o Zete quem puxa, vamos ver. Calçando ali as luvas. Passa aí, passa aí, passa aí. É o final, gente. Nós estávamos querendo isso aqui. Tito. É isso aí, Tito. É isso aí. Puxou na base da amizade, da alegria, da responsabilidade e lá vem o Santos. O Santos vai entrar em campo agora. Lá na torcida do Santos está a repórter Luciana de Miqueli. Vamos fazer o seguinte. Na hora que o Santos entrar em campo, entra o Santos em campo. Luciana, você. Galvão tem um pedacinho da Vila Belmiro em pleno Maracanã. Apenas dois ônibus saíram de Santos, mas a torcida promete fazer a festa aqui na arquibancada. Galvão. A única coisa que não estava prevista era a chuva, né? Aí nós já temos o Vasco, já temos o Santos, temos os dois times em campo. E nós vamos, então, com a Ana Zimmermann, com os destaques do time do Vasco para essa grande decisão. O Santos, Ana Zimmermann. O Vasco entra em campo com a mesma equipe que derrotou o São Paulo na quarta-feira. A dupla de ataque, Luizão e Donizete, a dupla de zagueiros, Odivan e Mauro Galvão. Mauro Galvão, que naquele jogo salvou em cima da linha o que seria o segundo gol do São Paulo. Mauro Galvão, que com 37 anos não perde a liderança, nem a braçadeira de capitão do time. Galvão. Aí você está vendo o lances de Mauro Galvão, realmente uma figura extraordinária do time do Vasco. O Vasco que vai jogar assim, vamos confirmar. A escalação do Vasco para a alegria do torcedor do Vasco, que aí está. O Vasco vem a campo para o primeiro jogo da decisão, com o Carlos Germano, número um, Zé Maria, número dois. O Divan, zagueiro número três, Mauro Galvão, capitão número quatro, Felipe Meadúzia. No meio, Nasa, número onze, Paulo Miranda, número cinco, Juninho, número oito, Ramon, número dez, Donizete, número sete. E Luizão com a número nove, o técnico Antônio Lopes. E o Santos, quais seriam os destaques do Santos para esta grande decisão? Tira o Marcos. Galvão, o técnico Leão fez uma modificação de última hora. Tirou do time Eduardo Marques e escalou Caíco entre os titulares. Portanto, uma mudança no time do Santos, que teve alguma dificuldade para chegar aqui ao Maracanã. O ônibus da delegação chegou a ser apedrejado, mas nenhum jogador se machucou. E os jogadores estão prontinhos para essa grande decisão. Decisão que vai ter Viola, Alessandro, um dos destaques do Santos nesse torneio Rio-São Paulo. E também o zagueiro Argel. Considerado por alguns um pouco violento, é de fato o jogador que faz mais faltas. Mas há também o que mais rouba bolas no time do Santos. E, enfim, é um destaque, uma segurança, uma garra a serviço do Santos na decisão. Galvão. Aí, portanto, o Argel, jogador de muita fibra, de muita guerra. E vamos conferir o time do Santos, o time do técnico Emerson Leão. Os times estão prontos para começar o jogo lá embaixo. Zete é o goleiro 1, Anderson número 4, Argel com a número 2, Sandro meia dúzia e Gustavo número 3. No meio campo, Claudio Almeiro número 5, Marcos Basílio número 8, Jorginho número 10, Caíco número 11. Na frente, Alessandro, sete e viola 9. O técnico é Emerson Leão. E o comentarista é Paulo Roberto Falcão. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, até porque o jogo está começando em tática. Eu só quero dizer que com o Maracanã, assim, não tem como faltar motivação. A expectativa de um grande jogo, o Santos com a mortificação do Caíco vai atacar. E eu espero, naturalmente, um grande jogo, como certamente será o jogo de quarta-feira em São Paulo. A responsabilidade, você está vendo aí, Leão, para dirigir este jogo. Vamos ver de quem é. É muita responsabilidade. E aí está ele, Paulo César Oliveira. Ele é de São Paulo, seus auxiliares Edmilson Corona de São Paulo e Aristeu Leonardo Tavares do Rio de Janeiro. A arbitragem é sempre um assunto para Arnaldo César Coelho. Paulo César é um bom árbitro, era uma promessa, agora é uma realidade. É árbitro da FIFA e hoje tem uma prova de fogo nesse jogo decisivo e de muita responsabilidade. Não pode se empolgar, né? Não, tem que apitar com o pé no chão. Acerto. Espetáculo agora lá embaixo, lá no campo. Os times estão prontos. Aí você está vendo o Viola. Santana, o Pai Santana. Figura famosa do time do Vasco, o massagista. Mais do que isso, quase que um conselheiro dos jogadores com quem os meninos conversam, com quem eles tentam buscar um pouco mais das manhas do futebol. Vasco e Santos, daqui a pouquinho, já já, começando aqui no Maracanã. Aí o Santana, olha o Pai Santana e a sua fé junto à bandeira do Vasco ali. Galvão. Digatino. Rapidamente, vamos saber aqui do técnico Leão. Havia uma expectativa em relação ao Eduardo Marques que vinha jogando no time do Santos. O que é que te fez escalar o Caico e se quer escalar o Eduardo entre os reservas, Leão? Eu acho que você tem uma equipe para ter várias opções. De acordo com o que você acha, você deve escalar. Eu acho que estou acompanhando o Eduardo e ele deu uma queda de produção psicologicamente depois da contratação do Rodrigo. E hoje é um dia que nós precisamos de todo mundo mais aceso. É, portanto, palavras do técnico Leão, que acabou fazendo essa substituição, que pegou todo mundo de surpresa, Calvão. Aí vai começar o jogo, vai começar a grande decisão do Rio-São Paulo. Brasil inteiro ligado na Globo. Para acompanhar as emoções de Vasco e Santos, a saída pertence ao Santos. Times escalados, tudo pronto, tudo em cima. Maracanã lotado, festa bonita. Só a chuva que não foi convidada, chegou meio de intrusa. Não estava muito no programa a chuva não. Autoriza o juiz, Paulo César de Oliveira. Começa o jogo do Maracanã. Começa a decisão do Rio-São Paulo. Aí Argel. Faz o trabalho aqui com o Gustavo. Então, bem pertinho de mim aqui, o Andrezinho e o Vavá. Eu vou ficar só de olho na reação dos dois aqui. O Vavá já foi agraciado pela torcida do Vasco, chegou com a camisa do Santos. Já fizeram de tudo com o Vavá. Quando chegou o Andrezinho, virou ídolo definitivo da torcida vascaína. Veio com a camisa do Vasco. Acerta os dois com personalidade, cada um com a sua paixão, com a sua emoção. Juninho toca de cabeça. Lá atrás chegou Sandro. Escola jogada aqui na esquerda com o Gustavo. Lançamento em contra o corte de Zé Maria. Aí o Paulo Miranda. Primeira tentativa do Pantera lá pela esquerda. Donizete e Argel em cima dele. Muito se falou de violência. Que o time do Santos é violento. Que o time do Santos apela. Que o time do Santos exagera. Que o Leão manda bater. O tudo isso faz parte de uma guerra que cerca uma grande decisão. Eu não acredito que o profissional do gabarito que foi. Com a história que tem. Com o serviço prestado. Com a fúria que tem no futebol brasileiro. A competência que tem. Até aquele que o Leão vai mandar ninguém bater em ninguém. Isso não consegue entrar na minha cabeça. O time do Santos é um time duro, né Falcão? Mas acho que não passa disso. É um time que marca forte. Mas longe de violência. Pelo menos nos jogos que eu trabalhei. Eu não vi o Santos fazendo uma violência. É um time que marca forte. Chega junto. Tem jogadores que tem essa disposição. Enfim. O Santos é um time de marcação. Aí o Zé Maria. Lembrando sempre. Que o regulamento da decisão. Na realidade. Olha o cruzamento pra área. Vem chegando o Vasco. Donizete faz o domínio. Puxou pra perna esquerda. Tentou girar pro gol. Aí o Gustavo. Ficou com a sobra do Líbico. Jogou pra linha de lado e lateral pro Vasco. Na realidade é um jogo de 180 minutos. Os 90 no Rio. Hoje 90 em São Paulo. Na próxima quarta-feira. E você pode somar os resultados. Em caso de duas vitórias. O time é campeão claro. Em caso de uma vitória e um empate. O time é campeão claro. Em caso de vitória alternada. Uma pra cada lado. Vale a diferença de gols. Ou seja. Soma o resultado. Um ganha de 2x0. Outro ganha de 1x0. Soma. 2x1. Esse é campeão. Na soma dos resultados. Em caso de duas vitórias alternadas. Aí a decisão será por pênaltis. Depois do segundo jogo. Na quarta-feira do Morumbi em São Paulo. Aí o Felipe. Já aqui pelo meio. Com liberdade por todo o campo. Já fez a fita no Anderson. Só abusou. Chegou o Anderson. Tomou dele. Marca bem o Anderson. E atrás do Sandro. Bateu pra frente. Alessandro. Viola. Aí o Jorginho. Descola o lançamento. Polisanto. Pensando o atacante mais perigoso deste Rio São Paulo. Aí toda a experiência do capitão Mauro Galvão. Atrás do Ivan. É bonito ver o Maracanã assim. Faz tempo que eu não vi o Maracanã com um público desse. E lá vem o Santos. Tentativa pela direita. Tocou pro Viola. Ele é perigoso. Tentou ajeitar. A perna esquerda que a boa não deu. Insiste o Santos. Santos tenta surpreender com a mesma tática quanto o Botafogo. Vai pra cima. Olha o Viola. Passou por ela. Semaria tira de cabeça. Paulo Miranda completa. Ramon tenta. Bem o Marcos Basílio. Retomou pro time do Santos. Aí o Caico. De qualquer maneira Paulo Miranda. Chega Gustavo. Santos tenta mandar no jogo no princípio. Só que o Vasco é terrível no contra-ataque. São quatro vascaínos. Inteiramente impedido do Donizete. E aí o jogador brasileiro também disciplina. Porque nem viu onde ele tava. Tava completamente impedido. No momento do passo. O Donizete devia estar a um metro. Dois metros na frente. Veja. No momento do passo. O Donizete tá na frente. E o Bandeirinha. Edmundo Corona marcou corretamente. E era um contra-ataque. De quatro jogadores do Vasco. Contra dois do Santos. E o Donizete se precipitou. Entrando em impedimento. E o Sandro acabou dando uma bronca ali no Gustavo. Segundo o Sandro. O Gustavo tinha que estar marcando o Donizete. Mais aberto ali. Pela lateral. Aí o Santos toca a bola atrás. Qual será que o Santos veio com a mesma ideia? No jogo contra o Matafogo. Se esperava o Santos fechado. O Santos foi pra cima pra dominar o jogo. Sem nenhuma dúvida. O Santos vai pra cima. O Santos é um time perigoso. Tem jogadores habilidosos. Esse é um jogador que dá o equilíbrio do Santos. O Jorginho. O Caico. A opção do Leandro pelo Caico. É porque realmente tem se dado bem junto com o Felipe. O Felipe tá jogando mais no meio. Realmente é um jogo em que o Santos vai sair pra cima. E marca forte. Olha essa pegada aí. Ah, mas essa foi dura, hein? Essa foi dura do Gustavo. Ele foi nas pernas realmente. Do Nasa. Quer ver? O Nasa vai se levantar. Disputou o lance com o Alessandro normal. Olha só. Não, é a jogada seguinte. Por isso que tá recebendo o cartão amarelo do Gustavo. Não é aquela jogada. Aquela jogada foi uma jogada normal do Alessandro com o Nasa. Foi uma jogada seguinte. Aí, aí. Agora, agora. Aí, ó. Aí, ó. Também não pegou não, hein, Arnaldo? É, mas ele marcou a falta. O Paulo Santos marcou a falta contra o Vasco da Gama. Porque o Alessandro pulou. Agora, outro negócio. Não precisa pegar pra ser falta. O Nasa foi com a intenção de fazer a falta. Não é o Nasa. Foram no Nasa. Perfeito. Agora, o problema é todo o seguinte. A falta depois do Gustavo, que fez com o seu cartão amarelo, foi uma falta duríssima porque o jogo já tava paralisado. Não, ele marcou a falta. Ele marcou a falta no segundo lance, Arnaldo. Aí, falta pro Santos. Olha a bola na área. Em relação à violência, o vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, ameaçou entrar na justiça comum pedindo indenização caso um dos jogadores do Vasco fique machucado. Aí, vem bola lá na esquerda. Tentativa do Vasco. Lá vai, Felipe, se manda pro ataque. Puxou. Jogada. Na chegada do Juninho. Aí, o Donizete. Ele, a marcação do Gustavo. Ainda, Donizete. Vamos esclarecer aquele lance anterior porque eu tô com o Arnaldo na história. Pra mim, ele tinha que ter marcado falta do Nasa em cima do Alessandro. Ele não marcou a falta do Nasa. Deixou seguir. E depois deu a falta do Gustavo em cima do Nasa. Por isso que o Santos cobrou a falta. Tô com o Arnaldo. Eu achava que tinha sido falta do Nasa também. Ele marcou a falta do Nasa. É que ele apitou baixo. E nós não prestamos atenção. Maracanã lotado. E como é que o Santos bateu a falta? Vai o Santos lá com a gel. Aí o Santos. Luizão. Aí o Claudio Amiro. Esse é Gustavo. Botou na frente pra Viola. A devolução pra Gustavo é boa. A linha de fundo. Lá vem cruzamento. O Germano saiu em branco. E Nasa salva o Vasco. Olha a enfiada de bola. Pro Gustavo. Toque do viola. Cruzamento preciso. Germano subiu. Não achou nada. O Nasa meteu a cabeça antes que Alessandro chegasse no lance. Vamos com sete minutos. Neste primeiro tempo. O jogo é bom. No Maracanã. Zero para o Vasco. Zero para o Santos. É o primeiro jogo da grande decisão do Rio-São Paulo. Lá vem cobrança de escanteio. Lá vem bola. O guarda do Vasco. Claudio Amiro na área. Argel também. Quem é que sobe? Argel subiu de cabeça. Sobe lá atrás. Bateu de direita. Viola bateu em cima da marcação do Vasco. Fica reclamando o Luizão. A bola bateu exatamente no Luizão. Que partiu na marcação em cima do Viola. Passou por cima do gol do Carlos Germano. O Luizão ficou pedido o falta. O juiz não deu. É outro escanteio. O Santos aperta. Nasa na marcação do Viola. Você vê lá o Juninho. Marcando o Gustavo. Lá vem cruzamento do Anderson. Bola na área. Nasa atira de cabeça de novo. Outra vez Anderson. Lá vem bola na área outra vez. Toque de cabeça de Argel. Sobe por lá o Divan para atirar. O Viola vem atrás da bola. Esperta o Viola. Está em boa fase. Faz o toque. Joga com o Caico. O Santos mostra a personalidade e vai para cima. Arriscou. Bateu por um gol. O Carlos Germano faz a defesa firme em dois tempos. Aí Juninho. O Vasco parece ter tomado um susto, Falcão. Com essa determinação do Santos. E agora nesse lance aí, Galvão. Quando o Vasco saiu. A bola foi dada no Juninho. Imediatamente. O Jorginho saiu do meio do campo para fazer uma marcação sob pressão na saída de bola do time do Vasco. Significa que o Santos está marcando, tentando marcar a saída do Vasco. Está se dando bem no início. Mas é um jogo ainda indefinido. Aí o Santos sai de novo. O toque do Jorginho para trás. O Anderson tem dificuldade. Deu duro em cima dele. Ramon, a bola não chegou a sair, não. O que aconteceu ali foi a falta do Ramon. Vamos já nos aproximando dos nove minutos. Nesse primeiro tempo. O que deu lá o Paulo César Oliveira? Ele tem que sinalizar o que ele marcou, né? Ele marca, mas tem que sinalizar. Deu a saída de bola. Se houve falta, tinha sido falta do Ramon se ele é contra o Vasco. A linha lá de trás. O Sandro não quis saber de brincadeira. Deu uma pancada para frente. Mauro Gavon devolve de cabeça. Caico. Dificuldade no domínio. Jorginho arredonda. Deixa para Cláudio Miro. Aí do lado para Marcos Basílio. Tem o Anderson pela direita. Toca a bola fácil o time do Santos. Aí Argel. A torcida do Vasco só vai ao Santos tentando pressionar. Mas não conseguiu ainda se manifestar. Uma grande explosão de apoio ao time do Vasco. Sandro. O Nasa não acha nada. Achou mais o corpo do Alessandro. E o juiz Paulo César de Oliveira marca a falta favorecendo o time do Santos. Essa marcação do Nasa sobre o Alessandro. Homem a homem. Está fazendo com que o Nasa faça muitas faltas no Alessandro. Daqui a pouco vai tomar um cartão amarelo e vai ficar perdurado. Aí o Gustavo. Bate ali nas costas do Zé Maria. Gustavo. Tentativa do Cláudio Miro. A marcação do Luizão. O Vasco está todo ali atrás. Preso no seu campo. Muito mais preocupado em marcar. E o Santos é quem joga. O Santos é quem vai para cima. Alessandro. Não houve a falta. Tocou para o meio. O Divan faz o corte. Carlos Germano sai. Tenta evitar o escanteio. Não consegue. Vai ter cobrança de escanteio pela esquerda. O time do Santos. O Carlos Germano. Faz sinal para o Bandeira lá do outro lado. Para o Aristeu. O Leonardo Tavares. Dizendo que a bola não saiu. É a cobrança de escanteio. O time do Santos. Olha o César. Fica esperando ali. Que o Anderson consiga se ajeitar. E a bola. Lá vem ela na viagem para a área do Vasco. O toque de cabeça. E aí não está valendo mais nada. Porque paralisava o jogo. O Paulo César Oliveira. O Agel ficou livre quando teve o toque de cabeça. Não tinha ninguém. Ele acabou cabeceando para fora. Aí a repetição do lance. Vamos ver o que ele deu aí. Ele deu falta naquele lance. E o Agel também foi meio com a mão na bola quando ela passou. Pela posição da marcação ele apontando. Não houve nada. Ele deu tiro de meta. O jogador do Santos perdeu o gol. O Agel perdeu o gol ali sozinho. Absolutamente sem goleiro. Nesse Rio São Paulo. O Agel e o Viola são jogadores do Santos que mais cabecearam até agora. E lá vem o Santos de novo. Lá vem aqui na esquerda com o Alessandro. Ele é a marcação individual do Nasa. O Ivan fica na cobertura. Alessandro. Outro cruzamento. O Santos aperta. Ela passa pelo Felipe. Chega para o Anderson do outro lado. Tome bola na área do Vasco. De novo. Caico sobe de cabeça. E além de tudo, Falcão. O Santos já teve três reais oportunidade de gol somando essa guarda do Caico. Em três lances de cabeça da área. O time do Vasco está tão assustado que nem se posiciona na marcação do cruzamento. Além disso, teve três escanteias a seu favor e o Vasco nenhum. Mas o Vasco tem uma confusão no meio-campo. O Juninho acaba tendo que correr atrás do Jorginho porque o Nasa começa a sair atrás do Alessandro. Começa a abrir um buraco no meio. Então o Juninho, que é um jogador muito mais de criação, muito mais de articulação, tem que sair correndo atrás do Jorginho. Está errado. O Vasco tem que trazer os dois jogadores centrais de meio-campo. Nasa e Paulo Miranda no meio da área. E não o Juninho. Vem aqui a armar porque é um jogador de habilidade. Tem que encostar na frente. A Isa Maria tenta o toque. O Vasco tenta chegar. O corte foi feito. E o Santos sai tocando de novo. Essa marcação especial do Nasa em cima do Alessandro é que o Felipe possa jogar solto no lateral apoiando o ataque. Aí vem aquela coisa do imagino, né? O Lopes imaginou o Alessandro jogando pela direita. Bota o Nasa lá para soltar o Felipe. O Leão Malandro já botou o Alessandro aqui na esquerda. E o Paulo Miranda não está pegando ninguém no meio. Por isso que o Santos tem facilidade em jogar. Além disso, o Felipe quando sai tem o Anderson superando o N. Então o Felipe está sendo muito bem marcado pelo Anderson. Taticamente, o Santos está mais bem posicionado do que o Vasco. Isso aos 13 minutos do primeiro tempo. 0x0 do Maracanã. É o primeiro jogo da grande decisão do Rio-São Paulo. Do excepcional torneio Rio-São Paulo. Um elevadíssimo número de gols. Presença de público. Olha esse Maracanã lindo hoje. Tem 100 mil pessoas aqui. Aí a gel. Anderson. Outra vez para a área. O Leão faz o corte lá atrás. Aí o Felipe, que é o que o Lopes quer. Que o Felipe fique livre para a criação. Para puxar o time do Vasco para frente. Aí o Felipe. Ele tenta o lançamento. Isso não é muito forte dele. O forte é carregar, conduzir a bola e buscar o jogo. O Santos já se segurou lá atrás. Viola. Ele e a marcação do Mauro Galvão. Experiência do Mauro Galvão no corte. Mas Viola com saúde. Chegou no segundo lanço. Focou na frente para o Alessandro. A bola muito forte. Lá atrás cara o Germano Globo. Um caso de amor com você. Skol. A cerveja que desce redondo. Caiu o Juninho. Zé Maria. Luizão veio buscar. Atrás do Naso. Outra vez Zé Maria. Chegou duro o time do Santos. Tomou na boa. O Jorginho botou no meio para a Viola. Arriscou. Botou na frente. Chegou o Ivan. Tocou com a mão na bola ao Viola. Quando caiu o Juiz. Mandou seguir. Outra vez vinha chegando o Santos. Luizão não vai. Donizete briga. A bola passa ali pelo Juninho. Sobe outra vez com o Caico. Só dá Santos no ataque. Aí Jorginho. Tem Viola. Tenta a tabela. Protege com o corpo. Viola. Fez a falta em cima do Mauro Galvão. Mas deu a lei da vantagem ao Paulo César. Aí o lançamento do Paulo Miranda. A tentativa do Donizete. Levou vantagem. Botou na frente para Luizão. Ele chega empurrando em cima do Gustavo. O Gustavo faz o corte. E o Paulo César também não marca. Está deixando o jogo correr solto. Depois vai arrumar encrenca para ele. A preocupação do Paulo César é não truncar muito o jogo. Para não ser acusado depois de não ter deixado jogar. Então ele está deixando jogar. Mas está deixando passar algumas faltas que poderiam ser apitadas. Algumas não. A lei da vantagem é quando um time leva vantagem e sai jogando. Ele está deixando correr. Veja. No caso do Santos ali foi certo. Agora no caso do Vasco não. Porque o jogador do Vasco fez a falta. O jogador do Santos chutou para fora. Não teve vantagem. Agora sim ele marca a falta o Paulo César Oliveira. Volta em cima do Felipe. Passando um recado ali. Estão passando um recado para o Felipe. O Lopes não está no banco nesse momento. Olha o cruzamento para a Aira Maru Galvão. GOOOOOOOL! É do Vasco! É do Vasco! Aos 16 minutos desse primeiro tempo. Não há um impedimento. O jogador do Santos dava condições. O Santos esqueceu de marcar o Mauro Galvão. Lá foi ele. Um toque simples de cabeça. Tirou do goleiro Zete. Saiu para o abraço. Aí a vibração do capitão. 37 anos de idade, Mauro Galvão. Um para o Vasco. Zero para o Santos. Futebol é incrível, talcão. O Santos mandou no jogo 16 minutos. Galvão foi lá, meteu a cabeça na bola e fez Vasco 1 a 0. O Santos está muito bem no jogo. Estava melhor que o Vasco. O gol injusto para o time do Santos estava melhor. Só que quem tem jogadores como o Galvão, como o Juninho, jogadores que desequilibram o talento do time do Vasco, a qualidade do time do Vasco, acontece isso. Dominado durante 16 minutos. Tem uma jogada. Jogada de ensaiado, porque o Vasco cansa de fazer gols assim com o Galvão. Aí consegue o seu primeiro gol. Arnaldo, o gol foi legal, normal? Gol legal. No momento do passe do Juninho, o Galvão estava na mesma linha da zaga. Portanto, gol legal. Não houve impedimento. Aí com um pouco mais de tranquilidade, o Vasco toca ali atrás. Um para o Vasco. Zero para o Santos. O Leão foi lá para a lateral do campo. Ele que estava contente com o rendimento do time. O Vasco chega a 1 a 0 do gol de cabeça animal do Galvão. Vamos ver como se comportam os times agora. Nós já vimos aí, o Brasil inteiro já viu o gol de Mauro Galvão. Vamos rever por um ângulo diferente o gol de Mauro Galvão. Aí está vendo o lado do Vasco. Olha só, por um ângulo diferente. Na visão do Juninho, ele mandou a bola, ficou olhando. Mauro Galvão sobe, só raspou a parte de trás da cabeça. Apenas tocando, desviando levemente para tirar o zete da jogada. O Andrezinho é Vasco mesmo, o homem pula aqui sem parar aqui atrás. Rapaz, está com escuta, ouvindo tudo, fica pulando sem parar. Está feliz, não é? Graças a Deus. Vasco é 1 a 0. Vamos lá, Vasco. Esse é o Andrezinho do Molejo. Curtindo aqui o barato de acompanhar com a gente na cabine da Globo. O Vavá está aqui com a namorada, mais quieto. Só dava a Santos. Ele estava satisfeito. Olha o Santos de novo. Caico, botou na frente o Jorginho. A tentativa para a lição da bola saiu. E aí, Vavá, estava bom, né? Ah, está bom. Tem muito jogo ainda, não é? Espero interessante. Com certeza está bem no jogo. Vamos empatar, com certeza. Aí, a fé do Vavá. O Vavá do cara à metade. E a preocupação do Leão agora é para que os jogadores tenham calma e bastante paciência para tentar a reação. Ele está achando que os jogadores estão um pouco afobados em busca do gol e não é isso que ele quer. Ele viu que figura. Ele disse que é o Zé da Bahia, disse que é o Mr. M da Bahia. Olha que figuraça. É o Mr. M. Hoje no Fantástico é o Mr. M, hein? Hoje no Fantástico o Mr. M vai explicar um dos truques mais intrigantes do mundo da mágica. É o truque da mulher borracha. Hoje no Fantástico. Aí, repetição do lance, a falta favorecendo o Vasco. O Lopes já desceu, já está na lateral do campo. E ele já corrige o posicionamento dos jogadores, que percebeu que Felipe tem uma marcação especial feita pelo Anderson no Santos. Aí vem o Vasco de novo a tentativa de Ramon. Sai o Santos outra vez. Lá o Diomiro. Sai tocando aqui para a esquerda. Quem recebe é Caico. Escola o lançamento para Alessandro. Veio o Divan na cobertura. Nasa por lá. Alessandro saindo no meio dos dois. O Paulo César Oliveira aponta, marca a falta e mostra o cartão amarelo para o zagueiro do Vasco. O Divan, número 3, tomou o cartão amarelo. Eu estou ali peitando para cima do Alessandro. O Santos tem uma falta perigosa a ser cobrada junto à lateral da área. E o Odivan tomou o cartão amarelo. Está aí o Paulo César Oliveira. Está certo, Arnaldo? Está certo. Alessandro passou pelo Nasa. O Odivan não tinha outra alternativa, senão parar a jogada. E a regra é clara. Parou a jogada. Ante-jogo o cartão amarelo. O Vasco já fez sete faltas e o Santos cinco. E o Santos tem a cobrança ali. Aos 20 minutos. 20 e 30 agora no primeiro tempo. Um para o Vasco, gol de Mauro Galvão. Zero para o Santos. Lá o Cláudio Miro. Mauro Galvão se integrando ali com ele. Argel na área. Sandro. A cobrança, bola fechada. O toque de cabeça. Gol! É do Santos! Pequenino Alessandro. Subiu no meio dos grandalhões. Tem uns 70 de altura no meio de Odivan, no meio de Mauro Galvão. Não é esse não. É o Alessandro. Ele que subiu. Esse é o Sandro. O Alessandro subiu, meteu a cabeça na bola. Vai deixar esse aí que está mandando o beijo. Artilheiro do Santos. Alessandro subiu. Meteu a cabeça na bola. Ainda pegou em alguém pelo meio do caminho, mas foi lá dentro. Tudo igual outra vez no Maracanã. Um para o Vasco, um para o Santos. Vai ser um grande jogo. Vai ser uma grande decisão. Está só começando. Tem 90 minutos hoje aqui no Maracanã. Tem mais 90 na próxima quarta-feira no Morumbi. 21 e 40. Um a um. Tudo igual no Maracanã. Até então o Nasa tinha feito uma marcação perfeita no Alessandro com a bola jogando. No momento em que ele se descuidou no escanteio de uma bola parada que é muito mais fácil se você marcar, o Vasco cuidou e o Alessandro estava lá e fez o gol. Aí você está vendo o Paulo César Oliveira. Ele veio ali conversar. Ele já discutiu com o Leão, já com o Lopes exigindo que os técnicos permaneçam dentro daquela área marcada ali para que eles permaneçam ali. Mais uma falta no Alessandro. Jogador que curiosamente na última vitória do Santos sobre o Vasco, um jogo aqui no Rio de Janeiro, o Santos venceu por 2 a 1 e o gol do Vasco foi marcado exatamente pelo Alessandro que teve uma rápida passagem pelo Clube de São Januário. Aí o Leão fica esbravejando na lateral com o Bandeira. Apontou as duas mãos abertas, acho que o Vasco chega a décima falta. Aí o Santos cobrando rapidinho, Carlos Germano não está valendo nada. Essa marcação individual do Nasa, ele está abusando em faltas no Alessandro. Ele já fez várias faltas e o árbitro tem que mostrar um cartão amarelo, porque não pode persistir em faltas. Quanto à discussão que ele teve com o Antônio Lopes e com o Leão, o árbitro não tem que bater boca. Tira os dois do banco e um pouco de final. Fim de papo. E o Antônio Lopes não voltou para o banco não. Aí o Santos, a tentativa de batida mais forte do Sandro, a bola vai para fora, apenas tiro de meta. Aí o Antônio Lopes, a verdade é que eles têm a área ali, dentro daquela área, eles podem atuar ali. Aí a repetição, a tentativa do Sandro, a bola que subiu demais e é só tiro de meta para o Vasco. O Globo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. E aí vem o Santos. Aí o Viola. Chega duro para o Odivan, que já tem cartão amarelo, hein? Veio duro ali por trás, em cima do Viola. Ela caiu, foi meio espalhafatoso também na caída, já caiu reclamando. Tudo igual no Maracanã, para o Vasco ou para o Santos. Imagina a sequência do jogo e o jogo de quarta. Claudio Almiro bate de longe, Carlos Germano faz a defesa. E aí o Felipe. Será que do Vasco já tem a bola dominada? Olha o Mauro Galvão, a saúde de quem tem 37 anos. Já fez o gol e se manda para o ataque o capitão. Luizão aberto lá pela esquerda. De novo a tentativa com o Mauro Galvão pelo meio. Lá atrás, Sandro faz o corte. Odivan, repõe de cabeça. Sandro insiste. Feio Claudio Almiro na tentativa da bicicleta. Aí Mauro Galvão outra vez no ataque. Ele cruza por baixo da tentativa de Luizão. Chegou o capitão Jorginho ajudando a defesa. Bateu. Para a linha de fundo e a escanteia para o Vasco. Chegou lá, hein, Babá? É, graças a Deus. Eu acho que o Santos está jogando bem. Se Deus quiser, não saem com o resultado positivo daqui do Maracanã. O Andrézinho estava aqui só olhando. Tava de tanto torcer, já está perdendo a voz. Aí o lançamento para a área. Sandro tira de cabeça. Felipe fica com a sobra. Mas o trabalho aqui na direita com o Ramon. Olha o lançamento. Zete sai do gol. A chance do Vasco. Donizete bateu. Ela tocou. Ainda no Gustavo foi para fora. Se desespera o torcedor do Vasco. Olha o Donizete ali. É um grande jogo. É um grande jogo de futebol com apenas 25 minutos do primeiro tempo. Vai Ramon para a cobrança. Outra vez vem bola na área do Santos. Aí o cruzamento. O Zete não sai. Fez o corte de cabeça a Sandro. Felipe vai atrás da bola. Vai dominá-la sozinho. Junto ao lateral. Já no campo de defesa do Vasco. Sai tocando pelo meio. Aí Paulo Miranda. Zé Maria partiu aqui na direita. Já partiu impedido. O lançamento saiu certo. E a marcação do Edmilson. Corona. Zé Maria na hora do lançamento. Olha só. Vamos ver. Partiu a bola. Estava adiantado. Está impedido, né Arnaldo? Claro. Apesar dos protestos do técnico Antônio Lopes que reclamou do bandeira. Essa coisa do técnico ficar junto do bandeira. Isso é que eu não consigo entender. Era tão simples no futebol. Mas era tão simples. Você botar o banco de reservas sempre do lado contrário do bandeirinha. Bota um banco de reserva de um lado. Outro banco de reserva do outro. E bota um banco de reserva onde não tem bandeirinha. O Lopes está ali. Daqui a pouco a imagem vai mostrar. Ele fica meio metro do bandeirinha buzinando no ouvido do bandeira o tempo todo. Como daqui a pouco o Leão vai fazer isso. O Leão não pode fazer que não tem ninguém aqui hoje. Se tivesse aquela posição estaria fazendo. Como no jogo de ontem. O Filipão fez o jogo inteiro em cima do bandeirinha. Olha o Lopes aí. Ele fica pertinho. É que o bandeira agora acompanha. A hora que o bandeira vem no ataque do Santos ele fica pertinho. E todo técnico usa esse expediente. Não consigo entender porque não muda o banco de lado. A coisa passa a ser normal. Os bancos de reserva serão sempre na esquerda do ataque do time. Aí não tem bandeirinha ali. Tanta coisa simples no futebol. Eles reúnem com a missão. Gastam uma fortuna e não conseguem resolver. Paulo Miranda tomou o cató amarelo. E vem o Vasco. Luizão. A enfiada de bola na frente para Ramon é boa. Chega, chega, junta a marcação com ele. Caico em cima. Por baixo, tanto cruzamento. Ramon, Caico vem na marcação. É outro escanteio para o Vasco. É hora do Vasco botar pressão. 27 minutos. Primeiro tempo, 1 a 1 no Maracanã. O Santos dominou. O Vasco fez o gol. O Santos empatou. E o Vasco agora vai para cima. Aí Ramon na cobrança. Toque de cabeça. Do Luizão, ela atravessa ali à frente do gol do Zete. Vai pela linha de fundo. Aí é só. Tiro de meta para o time do Santos. 27 minutos, Falcão. Os dois times já fizeram mais do que a maioria dos jogos normalmente em 90 de outros jogos. O jogo tem muita motivação, muita pegada. Os jogadores estão dentro do campo, dando, se esforçando, procurando fazer as marcações que os treinadores estão pedindo. Agora o Lopes está discutindo bastante com o Zé Maria lateral direito. Ele quer que o Zé Maria venha para frente. Por quê? Olha, com o Nasa lá atrás. Nasa marcando o Alessandro. O Divano e o Viola só para o Galvão. Então ele quer que o Felipe e o Zé Maria sejam realmente alas. E o Zé Maria não ia. O Zé Maria está começando a sair com apoio. Está abrindo espaço um pouco mais aqui na direita para o Luizão e até mesmo para o Donizete trabalhar. O Vasco melhorou o seu posicionamento a partir do momento que o Zé Maria começou a sair um pouco mais. Donizete ficou pedindo uma falta aí que existiu realmente. Foi na hora que ele chegou do lado, o Agel com o braço esquerdo empurrou e jogou o Donizete fora de campo. Está marcando muito pouca falta o Paulo César, Nalto. Ele está procurando deixar o jogo correr. Mas ele tem muita confiança no seu taco, no seu apito. Vamos ver no segundo tempo. Sim, mas o apito foi feito para ser usado, não foi feito para ter confiança. Vai pintando falta, ele não dá. Daqui a pouco se complica. Aí o Zé Maria. Recebe de novo, mais à frente como quer o Lopes. É para cima da marcação do Claudio Almiro. Ele tem futebol, o Lopes quer isso. E a falta do Claudio Almiro em cima do Zé Maria. Foi de uma cobrança de falta daí do Juninho que o Vasco fez o primeiro gol com o Mauro Galvão. A gente está para a cobrança através do Juninho. Se assanha a torcida do Vasco no Maracanã, fica preocupado o Zé. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje e depois do Fantástico. Juninho para a cobrança, Galvão na área, Odivan também, ele bate, tocou na barreira. A barreira, como sempre, próxima da bola. Foi pela linha de fundo, é escanteio. É o Leão e o Viola ajudando sempre ali na marcação. Luizão, Mauro Galvão, Donizete e Odivan. São os quatro esperando o cruzamento. Quem sobe é Argel. Fez o corte. Felipe recupera para o Vasco. Anderson vai em cima dele. Tenta o lançamento para a área. Ajeitou, Ramon na perna esquerda. Quando ele foi chutar, o Argel rasgou com ele. Rasgou de novo, botou para frente. E o jogador do Vasco acho que deixou o pé ali. O Argel sentiu, hein? Olha no lance. Primeiro foi o Sando que dividiu com o Ramon. E o Argel ficou sentindo ali. Quando ele foi para dar o estouro, quando ele rasgou para bater de pé na direita. O Luizão estava discutindo o lance com ele aí. Você viu que o Argel sentiu, caiu. O Luizão foi lá, pediu desculpas. O Argel aceitou. Está tudo bem. Aos 30 minutos deste primeiro tempo, um globo, um caso de amor com você. TDI, Viaje o Mundo via Embratel. O Zete bate para frente. Zé Maria escorou de cabeça. Bringa pela bola, Zé Maria de novo. A sobra do Jorginho. Aí Viola. Claudio Amiro. Trabalha Caíco, esperto. Saiu da marcação, Zé Maria bateu para o gol. A bola pegou no desvio em cima de Odivã, escanteio. Outra vez, escanteio para o Santos na esquerda do ataque. Você vai ver neste domingo no Fantástico. Um homem pode engravidar? O que era a fantasia do cinema está virando realidade. Cientistas ingleses explicam como um homem vai poder gestar e dar a luz a um bebê. É fácil. Hoje no Fantástico. Aí vem o Santos na cobrança. Hermano preocupado ali, está lá o Viola, pula o Agel. Uma bola alçada na área. Que Alessandro fez de cabeça, olha a bola fechada. Luizão. Atacante do Vasco lá atrás ajudando, fez o corte de cabeça e está reclamando do Paulo César. Que ele foi, olha lá, está sendo pegado nas minhas costas. Que ele foi deslocado no ar e foi mesmo. Aí o Mauro Galvão. Esse é o Claudio Miro. O 3 ali é o Odivã. Vai ficando de olho em tudo. 4 escanteios a favor do Vasco, 5 a favor do Santos. Odivã na marcação do Agel. Onde o Agel anda, o Odivã anda junto. Mauro Galvão fica marcando o Claudio Miro. O Nasa fica marcando o Viola. O Luizão no Agel, vem bola na área. Aí a sobra Santista, lá de trás do jogo é duro, mas é na bola, mas é muito duro. Aí o Zé Maria que fica com uma opção de ataque. Interessante isso que o Lopes faz. Ele bota os laterais que são rápidos como atacantes realmente quando o adversário cobra o escanteio. Porque são fracos de cabeça. Aí Ramon, joga com o Zé Maria. Lá vem o cruzamento, no capricho. Agora as costas de Caíco é apenas lateral. É a câmera da Globo que corre ali no trino. Essa aí, aquela que você viu ali, o pessoal de vermelho. Todo mundo aí, ó. Essa câmera que você tá vendo, essa imagem aí agora. Olha a bola puxada pra área. Luizão tenta, força em cima de Agel. O Paulo César marca a falta do Luizão em cima do Agel. E a cobrança é pro Santos. 32 minutos, o jogo já tem um desenho definido aí, né Falcão? Já tem, o Vasco equilibrou o jogo, embora o Santos agrida, o Santos marca. O Santos veio aqui pra tentar a vitória. O Santos não veio pra esse jogo aqui na expectativa de colher um empate. O Santos é agressivo, o Santos marca bem. E o Vasco também tem uma boa marcação. Melhorou agora, no momento que o Zé Maria sai um pouco mais, obriga o Caíco a correr atrás dele. E, consequentemente, o Santos tem menos jogador na frente. O jogo é muito equilibrado agora. O Divan bate de qualquer maneira. Tá nervoso, Andrazinho? É, mais ou menos. Mas o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do almoço. Se Deus quiser, a gente vai sair com um resultado positivo daqui hoje. Aí, o Andrazinho cheio de molejo. O Andrazinho do molejo, torcedor do Vasco. E o Vavá. Vavá do cara a metade. Aqui, torcendo pro Santos. Ele que é Santista apaixonado. Aí, o Caíco. Acabou perdendo. Juninho descola o lançamento. Vem pela direita, Donizete tenta o lance. O cruzamento passa por Luizão. Antes que ela chegue no Ramon, pinta o corte. Marcos Basílio dá duro, os dois tromam ali. O Paulo César fica apontando, marcando. O Ramon pede a falta em favor do Vasco. O Vasco vai ser revelante. Um grande jogo até aqui no Maracanã. 34 minutos do primeiro tempo. Um para o Vasco. Mauro Galvão de cabeça. Um para o Santos. Alissandro de cabeça. É a grande decisão do Rio-São Paulo. É apenas o primeiro jogo. Quarta ao segundo em São Paulo. Aí vem o Vasco. 34 minutos. A bola fechada. Agora a rede pelo lado de fora. Importante é só tiro de meta pra cobrança do Zete, que não tem pressa. Aí o Odivan vai voltando. Você viu lá o Sandro. A tentativa de cobrança fechada. Fechou demais. Pegou na rede pelo lado de fora. Neste Rio-São Paulo, o confronto entre clubes cariocas e paulistas sem sido bastante equilibrado. Até agora são 10 vitórias paulistas contra 9 do Rio. E curiosamente apenas um empate em todo o torneio. Exatamente entre Santos e Vasco na primeira fase 0 a 0. Aí vem Alissandro na velocidade com a sua esperteza. Faz a finta. Tem viola. Olha o cruzamento. Passa pelo viola. Do outro lado chega Caíco. É o Santos que vem chegando em busca do segundo gol. Tentativa de cruzamento. Mauro Galvão em cima dele. Insiste Caíco. Odivan tira de cabeça. Marcos Basílio lá atrás. Dá duro o Ramon. Chega por baixo o Ramon. Diz que não houve nada. Aí Felipe. Toca para o Ramon. É o contra-ataque. O Vasco sabe fazer bem. Ficou pedindo do Donizete. Já está impedido. Por isso o Ramon prendeu. E o Donizete fica reclamando do Ramon. Mas ele entrou em impedimento. Ele estava impedido. É a terceira vez que o Donizete estraga o contra-ataque do Vasco. Se precipitando. Entrando em impedimento. O Lopes está dando bronca nele. Lá vai o Santos. Caíco. Entrou bem no jogo. Sobra de Cláudio Miro. No meio Marcos Basílio. Pela direita Jorginho. Nasa na marcação à distância. Viola e Alissandro na área. Este é Anderson. Olha o cruzamento. Para Viola. Subiu. Meteu a cabeça. Jogou para fora. Gol. Um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light. Verão numa boa. Numa light. Vamos aí para os 10 minutos. Agora 9 minutos finais deste primeiro tempo. Excelente jogo de futebol. Grande jogo desde o princípio. Jogo imperdível. Aí Alissandro. Aí para cima da marcação. Tocou para Gustavo. Lá vem o Santos. Olha o cruzamento. O Germano passou. Fechou Viola pelo meio. Quando pegou. Pegou meio que de canela. Pressionado ali pela marcação do Galvão. Mas essa subida do Gustavo. Já é a terceira vez. Que ele faz a jogada da ultrapassagem. Do overlap. Como vocês queiram chamar. Mas faz de forma precisa Falcão. É a terceira vez que ele vai sozinho na linha de fundo. E é um jogador que tem facilidade em se fazer isso. Só que ele está com dificuldade nesse jogo. Porque o Donizete se posiciona aqui. E ele acaba sendo muito mais marcador. Até porque o Andrus está saindo para pegar o Felipe. Então ele fica muito mais na marcação. Mas a jogada por fora de surpresa. Como ele fez agora. Num grande passo do Alessandro. É uma grande jogada do Santos. É a terceira vez que ele chega livre na linha de fundo. Aí o Andivan. 37 minutos. Chega Donizete. O Pantera bota na frente. Sandro vem em cima dele. Ele tenta jogar com o Luizão. Joga. Toca muito forte. Luizão com muita raça. Com muita vontade. Recupera para o Vasco. Ramon fica pedindo ali pelo meio. O toque é para Ramon. Brigou pela bola. Chegou por baixo. Marcos Basile tirou. O Anderson esperto. Jogou nas pernas do Felipe. O Felipe é que está devendo no jogo. Falcão. 37 minutos. O Lopes montou um esquema especial. Para ele não ter que marcar ninguém para jogar por todas as partes do campo. Mas ele por enquanto. Pelo craque que é. Está devendo no jogo. É. Ele não está bem. Mas também não está bem. Porque o Anderson está em grande fase. Marcando bem. O Vasco não está trabalhando naquele setor. Tem que ressaltar também aqui. Galvão. Nesse jogo. Que todo o Maracanã. Torcedor do Vasco. E o Santos. Com a sua atuação. Com a sua marcação. Está fazendo com que o torcedor do Vasco fique sentado. Por isso. O Santos consegue neutralizar jogadas do Vasco. E joga com muita facilidade. Alessandro tenta. E o Felipe recebeu a ordem de jogar só pelo meio. Para deixar a lateral livre para outro jogador. Está certo o Lopes. Tira de lá. Pelo menos traz o Anderson para o meio. Abre um espaço naquele lado de lá. Aí Mauro Galvão. São as... As nuances táticas. Um lado do Lopes. Do outro lado o Leão. Aí por baixo o corte do Nasa. No duelo que ele trava ali. Individual com o Alessandro. Aí a imagem bonita. Estou sentindo o Alessandro. E vai o Santos para a cobrança. Daqui a pouquinho show do intervalo para você. Nós vamos ter melhores momentos. É claro. Nós vamos ter perguntas. Respostas sobre histórias de Rio e São Paulo. De Vasco e Santos. E nossos convidados. Comentários. Paulo Roberto Falcão. Do Arnaldo César Coelho. E os nossos convidados. Andrezinho do Molejo. E Vavá do Carametate. Os dois aqui sofrendo. Ruendo as unhas. Gritando. Torcendo. Perdendo a voz. O Vavá Santista. O Andrezinho Vascaíno. Mas no intervalo eles vão ter que fazer uma aposta. Aqui na frente do Brasil inteiro. Aquele que perder vai ter que cumprir depois. Vão ter que cantar. Porque aqui todo mundo paga pedágio. Aí Alessandro. Bateu o viola pelo meio. Chega Paulo Miranda. Tira de qualquer maneira. Caico faz o trabalho com o Anderson. Tocou absolutamente para ninguém. Aos 39 deste primeiro tempo. Um para o Vasco. Um para o Santos. Lindo o Maracanã lotado. Como o Lindo vai estar. Sem dúvida nenhuma. O Murumi não vai poder estar absolutamente lotado. Como está o Maracanã. Porque lá são colocados 58 mil. Graças à venda ainda. Para aos poucos. Está sendo o estádio recuperado. Para a lotação total. Mas olha só essa imagem do Maracanã. Então torcedor Santista. A torcida do Vasco hoje. Fez do Maracanã um enorme São Januário. Passa a ser sua obrigação domingo. Fazendo uma quarta-feira. Fazendo o Murumbi. Uma enorme Vila Belmiro. No jogo de volta. Na quarta-feira. Quarta nove e meia da noite. Você já sabe. Aí o Vasco tocando. Torcedor do Vasco. Pé de raça. Mas o Vasco está jogando com raça. Os dois times jogam com muita vontade. Passamos dos 40. Uma discussão ali. O Jorginho ficou na dele. Experiente. Reclamaram que ele estava pegando. O Ivan bate para frente. Luizão. Antes dele saiu bem o Gustavo para fazer o corte. Olha o lança. O Felipe com o Jorginho. O Felipe se retou. Aí o Caico. Este é Cláudio Miro. Gira na frente do Juninho. Faz o trabalho outra vez com o Caico. Vamos chegar a 41 minutos no primeiro tempo. Viola saiu da área e recebeu a falta de Mauro Galvão. Curiosamente gostaria até de ver os números. Se falou tanto de falta, de falta, de falta. Tem a impressão que o time do Vasco fez mais falta do que o time do Santos até aqui. No jogo. Daqui a pouco nós vamos tentar ver aí. Independente. Os números. Olha só. 16 faltas do Vasco. 11 faltas do Santos. Criaram um clima para o jogo e o Arpo Paulo Sérgio Oliveira está deixando o jogo correr para não ter esse número excessivo de falta. É um jogo difícil, um jogo corrido, um jogo pegado, disputado. Ele teve pequenos erros nesse primeiro tempo. Nenhum erro de grande consequência. Portanto, a sua arbitragem está boa nesse primeiro tempo. Pela responsabilidade do jogo, ele está bem. Claro. E pela dificuldade do jogo. Lá vem o Jorginho, o Viola vem pelo meio, o Alessandro pelo outro lado, tocou para o Viola. Chegou junto, o Nasa. Mas grande partido do Nasa ali na marcação. O Jorginho trabalha com o Anderson. Lá vem o Santos, lá vem o cruzamento, a bola sai muito alta. Outra vez o Alessandro. Ajeita no peito, faz a finta. Ele é esperto. Zé Maria em cima dele. Cerca o Zé Maria. Alessandro no domínio. Zé Maria dá o bote. Ficou no caminho. Lá vem o Alessandro. Faz o cruzamento, tentativa de Viola. Tirou o Nasa de novo. Aí o Anderson bateu para o gol. Carlos Germano. Onde vôo? Bate para cima. Lá vem Argel. Mauro Galvão com ele. Que jogo no Maracanã. Que linda defesa de Carlos Germano. Aí o Sandro. Explode a bola em cima do companheiro Gustavo. Como disse o Arnaldo, o jogo é pegado, é brigado, é mordido. Olha a decisão do Rio-São Paulo. 42 minutos, primeiro tempo 1x1. O torcedor do Vasco. Ficou um pouco mais acesa, porque vibrou com a defesa de Carlos Germano. Santos insiste. Daqui a pouco nós vamos rever essa defesa de Germano, que foi excepcional. E puro reflexo. Olha o cruzamento na área. Lá Carlos Germano faz a defesa. 42 e 30. Olha só. O Anderson bate. Ela passa. Olha a defesa do Carlos Germano. Ia passando, ele meteu o punho direito para fazer a defesa. Por outro ângulo. Linda a defesa do Germano. Num belíssimo chute do Anderson. Lá vem o Vasco. Zé Maria com o Luizão. No meio o Juninho. Ramon muito marcado. Também o Luizão. Também Donizete. Não tem o que fazer com a bola o Juninho. E o Paulo Cesar marca. Falta Globo. Um caso de amor com você. Itaú Cardi. O único que tem um Itaú de vantagens. Aí o Claudio Almiro. O Ivan repõe de cabeça. Esse é Gustavo. Aí o Tantatinho Alpolisano na frente. O Paulo Cesar marcou a falta. Nesse lance aí. Diz que ele deslocou o jogador do Vasco. Deslocou ou não? Antes de chegar a bola, ele deu um toquinho. Deslocando o jogador. O árbitro ali já fez sinal de um minuto. Já fez sinal que vai dar um minuto. Mas o árbitro reserva ainda não entendeu esse sinal. Daqui de cima, me pareceu que ele mostrou um minuto para o árbitro reserva. O Tidomar que já dá zima e mantão lá embaixo. Já já vem a informação. Já já vai subir a placa também. Visando quanto tempo nós vamos ter de acréscimo neste primeiro tempo. Daqui a pouquinho. Show do intervalo para você. Vamos ter melhores momentos. Vamos ter as entrevistas em campo. Vamos ter Falcão, Arnaldo e mais a participação dos nossos convidados. O Andrezinho do Molejo e o Vavá do Caramentário. O Andrezinho é Vascaíno. O Vavá é Santista. Eles estão aqui a caráter vestidos. Camisa do Vasco, camisa do Santos. Alessandro. Trabalha na perna direita. Atenta o cruzamento. Tocou no Nasa. Germano esperto sai e pega. E nós temos também o Renato Ribeiro junto à torcida do Vasco. Acompanhando lá a torcida do Vasco e a Luciana de Michele na torcida do Santos. Confirmando aqui o que disse o Arnaldo. Está aí o minuto. Nós já temos 44 e 34. Vamos ter mais um minuto e meio neste primeiro tempo. Aí, Luizão. O Vasco tenta no final do primeiro tempo. Luizão. Ficou pedido lá no meio. Partiu o Luizão. Pela esquerda, bateu o Zete. O toque de cabeça. Perdeu. Donizete. O Pantera perdeu na cara do gol. Grande jogada de Luizão. Na frente do Claudio Almeida. Ele parte, bate. Grande defesa do Zete. Ela foi na cabeça do Donizete. Do Zete para o Donizete. O Pantera meteu a cabeça e ela foi para fora. Nós tivemos aí a síntese no primeiro tempo. Uma grande defesa do Carlos Germano. Uma grande jogada do Santos. Depois uma grande defesa do Zete. Uma boa jogada do Luizão. O jogo é isso. Muito parede. E um grande jogo. O Divan corta. E os dois meninos aqui atrás. É engraçado. Tão do desespero. Um cutupo o outro. O outro perturba o outro. Um bota a mão na cabeça. O outro se desespera. Andrezinho e o Vavá. Assim como o torcedor aí, ó. Olha para o outro ângulo. Como perdeu realmente o Donizete. Aquela veio muito rápida no rebote da defesa do Zete. Quero ver depois se eles vão topar com a aposta que eu vou propor daqui a pouquinho no show do intervalo. Aí vem o Gustavo. Zé Maria faz o corte. Prende a jogada. Deu duro em cima dele. Caico já chegava no lance. Por ali também o Gustavo. O Juiz já tinha marcado a falta. Já vamos para 46 minutos. Vai terminar. Aponta o centro do campo. Paulo César Oliveira. Final do primeiro tempo. Um para o Vasco. Um para o Santos. Parte da torcida do Vasco. Vai que ela esperava que o Vasco construísse o resultado. Mas foi um belíssimo jogo nesse primeiro tempo. Ana Zimmermann. Tino Marcos. Juninho ou o Vasco enfrenta uma marcação forte do Santos? Não. A marcação como sempre foi difícil. Mudamos a maneira de jogar. Tivemos que colocar o Nasa para marcar o Alessandro individual. Com isso tive que jogar mais atrás. E a gente perde um pouco o poder ofensivo. Mas eu acho que a marcação do Alessandro realmente tem que ser em cima. O Alessandro foi um dos destaques do time do Santos no primeiro tempo. Tem sido também assim ao longo do torneio em São Paulo. Alessandro, você acha que de repente você está vivendo aí a sua melhor fase na sua carreira? Sim, graças a Deus a gente tem que viver o presente. E o presente está sendo maravilhoso. Eu dou graças a Deus por tudo. Porque ele sempre me abençoou na minha vida. Eu fico muito feliz. É, portanto, autor do gol do Santos. Galvão. Muito bem. Vamos ver como é que está o ambiente na galera. Vamos começar. Você está vendo aí a torcida em geral. O outro encantar. Se o Vava perder tem que cantar a música do Molejo. Se perder o Andrazinho tem que cantar a música do cara metade. Vai recomeçar o jogo no segundo tempo. A grande decisão do Rio-São Paulo aqui no Maracanã. Os dois times já estão em campo. E eu pergunto, Ana Zimmermann, se o Vasco faz alguma alteração para esse segundo tempo. Fez sim, Galvão. Saiu o Donizete para a entrada de Zezinho com a número 17. Segundo técnico Antônio Lopes é para dar maior movimentação ao ataque. Zezinho joga pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Aí Zezinho com a número 17 no lugar do Donizete. O Donizete não vinha muito feliz realmente no primeiro tempo. Já já o Falcão fala. E o Santos? O Santos mexeu, Tino Marcos? Não, nenhuma alteração fez o técnico Leão. Repetiu a equipe do primeiro tempo. Tá certo. Vai autorizar o Paulo César Oliveira. Mexe na bola o Vasco. Recomeça o jogo no segundo tempo. É a decisão do Rio-São Paulo. Primeiro tempo um a um. Um para o Vasco e um para o Santos. O segundo jogo será quarta-feira às nove e meia da noite no Morumbi em São Paulo. Aí o Vasco no ataque já com o Zezinho no lugar do Donizete. Depois da definição desse lance o Falcão já disse e concorda. E o que pode melhorar o Vasco com a entrada do Zezinho no lugar do Donizete. Zezinho já descola o primeiro lance. A bola sai muito comprida, Falcão. O Zezinho é jogador de muita velocidade, muita movimentação. Certamente vai dar um trabalho. O Donizete não vinha bem no jogo. Embora seja jogador sempre importante. Faz gols, impressiona, agita a defesa do adversário. Mas o Zezinho que eu vi jogar uma vez na América de Natal. Me surpreendeu pela velocidade, pela capacidade de movimentação que ele tem na frente. E aí vem o Santos de novo. Viola vem buscar. Toca mais atrás. Quem domina é Anderson. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Caiu aqui na direita, Caico. Ele é ligeiro, esperto, finta bem. Já deixou Paulo Miranda na saudade. Já foi para a linha de fundo. Lá vem o Santos, o toque para trás. O Divan, quem faz o corte, Paulo Miranda domina. Na frente de Luizão, marcação duro. O Argel chegou com vontade ali por trás. Periscando em cima do Luizão. E o Santos, Galvão, não precisava mexer. Fez um belo primeiro tempo. Se tiver que mexer, vai ser no andamento do jogo. Mas não tinha porque mexer, o time estava bem na marcação e no apoio. Aí o Juninho partiu na velocidade. E a falta e o cartão amarelo. O cartão amarelo para o Sandro. Na entrada mais dura ali em cima do Juninho. Tem a chance da cobrança de falta. O time do Vasco. 1 minuto e 40 neste segundo tempo. Diga, Arnaldo. É aquilo que você já sabe. Veja, o Juninho passa com a bola. E o Sandro para a jogada. Para a jogada. Antes de futebol. Antes de jogo. Cartão amarelo. Logo depois das emoções do futebol, nós temos o Fantástico. E o Mr. M vai explicar um dos truques mais intrigantes do mundo da mágica. É o truque da mulher de borracha. Estica. Fica aqui o rosto em um lugar. A mão vai para um lado. O pé vai para o outro. Estica tudo. Ele vai explicar direitinho. O Mr. M atormentando a vida dos mágicos de todo mundo. É uma das atrações hoje no Fantástico. Logo depois do futebol. Fantástico com Pedro Bial e Glória Maria. O Vasco tem bons cobradores ali. Tem o Felipe que bate bem na esquerda. Tem o Ramon que bate muito bem na bola. Tem também o Juninho que saiu do lance. Ficou para o Ramon. O Vasco faz uma primeira barreira ali. Galvão e Paulo Miranda. Partiu o Ramon. Pé direito. Pegou mal na bola. Jogou longe do gol do Zete. Apenas tiro de meta para o Santos. Dois minutos e quarenta nesse segundo tempo. Por trás do gol. Por outro ângulo. Hoje é difícil ser cobrador de falta. A barreira fica mais perto que os nove e quinta. E todo mundo pula na barreira. Hoje precisa ter uma arte realmente para cobrar uma falta e botar no lugar certo. Pular na barreira não é irregular. No momento da cobrança o jogador pode pular para tirar de cabeça. Depois que a bola rolar, né? Claro. Não pode ficar pulando antes da cobrança. Enquanto não é 1,15 metros, você tem razão. Tem momentos que sem a barreira fica 6 metros, 7 metros, você não pode. Aí lateral para o Vasco. Aí é Emerson Leão. Uma das poucas vezes que o Leão está sentadinho ali no banco. Leão que faz grande trabalho no Santos. Atrás do Sandro. Busca a lateral do campo. Faz o toque pelo meio, vem buscar Claudio Miro. Aí o Felipe. Trabalha com o Ramon. A marcação do Marcos Pazilho. Toca no meio para Zezinho, que é para o lugar do Donizete. Lá vem Ramon. Botou na frente para Zezinho. Vinha passando por ali. O Gustavo. Os jogadores do Vasco, a torcida do Vasco fica pedindo a falta. O Paulo César entende que houve o empurrão ali. Vamos rever o lance. Olha só. Na hora que a bola foi tocada, a mão esquerda do Gustavo despencou o Zezinho. Aí o Lopes, de boca aberta, ali esperando, angustiado pela cobrança da falta. Outra falta que favorece o time do Vasco e que leva perigo. Houve falta, Arnaldo? Zezinho fez um carnaval, fez uma cena. Está certo que a mão do jogador do Santos esteve no ombro dele, mas não justificava aquela dela. Aquela queda. Ele chamou a falta. Por isso que não houve nem cartão. Mas o Juiz marcou a falta e ela é perigosa. A mão bateu a última. Juninho vai para a cobrança nessa. Pega muito bem na bola também o Juninho. Vai sendo formada ali a barreira do Santos. Tenho cuidado de colocar a barreira na posição correta. O Paulo César Oliveira. Felipe e Juninho junto a bola. Jogadores prontos para pular. Paulo César quer a barreira mais para trás. Isso, tem que ser mais para trás. Assim que eu gosto. Tem que cumprir a regra. A regra é clara, como diz o Arnaldo, 9,15 metros. Juninho e Felipe para a cobrança. Juninho pega bem. De frente para o clima ali. Zete preocupado. Olha a barreira do Santos. Aí a imagem geral para você. Mas Juninho para a cobrança. Partiu o pé direito. Pegou a bola. Passou mais perto que a outra. Deu uma queda ali. Passou perto do travessão. Olha o torcedor do Vasco. Um leva as duas mãos ao rosto. O outro a mão à boca. Olha a cobrança do Juninho. A bola só me dá uma caída ali. Nem não passou tão perto assim, não. Outra vez é só tiro de meta para o Zete. O assédio sexual com Demi Moore e Michael Douglas. Amanhã em tela quente. Já paralisa outra vez o Paulo César. O Alessandro ajeitou com a mão. O lance favorece outra vez o Vasco. E o Antônio Lopes fica pedindo cartão amarelo no lance. Aí não é o caso porque ele não teve a intenção. O Arnaldo já explicou várias vezes que é quando o jogador evita a progressão do aniversário. Ele tentou tomar vantagem no lance. Estou aprendendo, Arnaldo? Qualquer dia se vai apontar um jogo eu vou bandeirar para você. Tá certo. Aí o Jorginho. Lindo o lance do Jorginho. Para cima do Paulo Miranda. O Paulo Miranda voltou e cometeu a falta. Marcou o Paulo César do Oliveira. A falta do Paulo Miranda. Olha só o lance do Jorginho. Olha a graça que o Jorginho fez. Pisou na bola, tocou de calcaína entre as pernas do Paulo Miranda. E essa graça corria o risco de não ser exibida aqui no Maracanã. O Jorginho na sexta-feira levou uma pancada durante o treino do Santos. Chegou a ser dúvida, mas tudo bem com ele. Felizmente para a torcida do Santos. Aí vamos com seis e trinta. Nesse segundo tempo está o Leão. Já saiu ali do banco. Ele não consegue ficar sentado ali. Eu vou dizer, olha, se eu fosse técnico, ninguém ia me fazer ficar sentado ali no banco do reserva. E é bom esclarecer que essa área técnica, o treinador vai lá, dá a instrução e volta. Só que ninguém respeita aqui. Também tem que respeitar o coração do técnico. Tem que andar ali mesmo, senão não aguenta. Anderson na cobrança. Jogou para a área. O Vasco fez o corte de cabeça ali no meio. Zé Maria foi quem tirou de cabeça. Santos insiste pelo outro lado e é falta. Leva vantagem o Santos. Esperto, o juiz deu a lei da vantagem. Olha o cruzamento, o Viola antes dele. Germano sai para fazer a defesa. Esperto já bateu para frente e tentou ligar o contra-ataque com o Ramon. Quem bobeou foi o Ramon. Permitiu a antecipação do Caico. Caico chutou nas pernas do Ramon. O Leão está ali dizendo que não houve nada, não houve nada mesmo. E o lateral é para o Vasco. Cobrança. Olha aí, você vê como chutou o Caico. A bola pegou nas pernas do Ramon, foi para fora. O lateral pertence ao time do Santos. Um pouquinho de dor ali na orelha esquerda, mas tudo bem que o Jorginho já está aí recebendo a bola. Já tocando de cabeça, já caindo de novo, já brigando pela bola. Todo mundo briga por todos os lances. Olha o Lopes aí. E a broca dele é com o Paulo, que o Paulo não está marcando. O Falcão já disse isso no começo do jogo. O Paulo Miranda não estava marcando ninguém. E o Lopes está na broca. O Paulo, Paulo, pega, marca. Felipe pelo meio que é como quer o Lopes. Paulo Miranda que passou a ser segundo volante no Paranaclube sob o comando de Antônio Lopes. Aí Felipe a enfiada de bola, na frente a falta. A falta é do Sandro, ele tem cartão, hein? Ele tem cartão. Pintou amarelo, quer ver o vermelho? Olha o vermelho aí. Cartão vermelho para o Sandro. Ele se desespera na discussão com o Paulo César Oliveira. Ele já tinha cartão amarelo, eu avisei, tem cartão amarelo. Vamos ver o lance, é enfiada de bola. E é o que o Arnaldo diz, meteu o braço para evitar a progressão. Do jogador, acerta o árbitro, Arnaldo. Acerta, lança para cartão amarelo, o Sandro foi imprudente. A magia é clara, no lançamento ele porta a perna e calça o jogador claramente. Não tem razão nenhuma nessa reclamação e foi corretamente expulso pelo árbitro, o Paulo César Oliveira. Aí o Leão fica preocupado agora. Perde o jogador importante, vinha fazendo uma boa partida, Falcão. Ele está desesperado, o Jorginho quer atirar ele dali, o Alessandro quer atirar ele dali. E ele quer conversar, quer conversar o que mais? E o Leão vai ter que mexer para repor ali o sistema defensivo do Santos. É, ele vai pôr em campo o número 15, Hélder. Ele normalmente joga no meio campo, é o jogador do meio campo. Então provavelmente o Claudio Miro vai para a zaga, substituição ali ao Sandro. Com o Hélder entrando com a camisa 15. Vamos ver já já quem sai no time do Santos. Além, é claro, do jogador expulso. Aí você vê o Leão fazendo sinal ali, vai receber o seu jogador na lateral do campo. Ele não quis fazer uma alteração simples, Falcão, de colocar o Jean, que está no banco do Inglaterra, na posição ali do Sandro. É, ele vai fazer isso que o Tino falou. Perdão, perdão. O Leão nem olhou para o Sandro, amigo. O Sandro passou do lado dele, ele nem dirigiu o olhar para o Sandro. Deve estar satisfeito com o Sandro, não? Eu estava dizendo que ele deve trazer isso, realmente, o Claudio Miro para a quarta-sagueira, que vinha jogando, e coloca o Hélder na frente da área. Agora a dúvida do Leão é quem que vai sair. Ele já colocou o tiro número 11. Caíco. Caíco sai, era o jogador que não jogou o último jogo. O Santos perde um pouquinho de velocidade, mas o Leão está certo. Tem que recompor o setor defensivo. Sai Caíco. A entrada, portanto, do Hélder 15 no lugar de Caíco 11. E o Santos fica com 10 jogadores. É a sétima expulsão do time do Santos nesse torneio Rio-São Paulo. É, é um número muito alto, muito elevado de expulsões. O Falcão agora deu uma instrução que eu vi daqui para o Alessandro cair em cima do Paulo Miranda, que já tem amarelo, para cavar uma falta do Paulo Miranda, que merece o amarelo para o Paulo Miranda ser expulso. Você me botou lá no banco do Santos, mas não sou eu que estou lá, é o Leão, viu? O Leão, perdão. O Leão é que deu essa instrução. Está esperto, está certo, o Leão. Vai tentar trazer o jogo de novo para um 10 contra 10, forçando a habilidade do Alessandro, em cima do Paulo Miranda, que já tem o cartão amarelo. O Divan também já tem cartão amarelo. E o Vasco tem ali a cobrança. Uma vez foi o Juninho, outra vez foi o Ramon, agora ficou para Zé Maria ou para Felipe. Lopes vai trocando a cobrança de falta, para ver se alguém acerta. Zé Maria, pé direito, bateu no mesmo lugar, sempre ali. À esquerda do gol do Zé, sempre pelo alto. Outra vez tiro de meta, essa vez foi Zé Maria. Primeiro o Ramon, depois o Juninho, agora a Zé Maria. E outra vez é só tiro de meta para o Santos. Lobo, um caso de amor com você. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí você vê a marcação do Nasa em cima do Alessandro, torcida do Vasco ali na geral, tudo igual no Maracanã. Um para o Vasco, um para o Santos. Mauro Galvão para o Vasco, Alessandro para o Santos. O Santos tem um jogador a menos, Sandro foi expulso no lance anterior, no ataque anterior do time do Vasco. E aí o Vasco toca no ataque. O Santos deve se fechar um pouco mais. A subida pela direita, rumo, o trabalho por baixo, a recuperação do Gustavo. Fazendo o toque, tocando pela linha de fundo e sentiu. No que ele fez, o toque ele sentiu. Vai até ser cãibre, vamos ver. Olha o time de atendimento que vão dar ali para o Gustavo. Ele esticou a perna para fazer o toque por baixo, para tocar a bola pela linha de fundo. Vamos ver. Se houve algum choque, se pisar para a perna dele. Quando ele toca ali, o Zé Maria toca com o bico da chuteira. Olha lá. Não dava a impressão. Sentiu ali um joelho. Levou a mão, o joelho direito. Está sentindo realmente o Gustavo. E o Vasco vai ter cobrança de escanteio lá pela direita. Está sentindo muito ali o Gustavo, hein? Como ele veio com a perna escorregando, pode ter prendido a perna em algum momento. Sentido ali no joelho. Acidente de trabalho, por exemplo. Vai ser retirado ali. O Gustavo, olha a torcida do Vasco. Está quieto. Ele ainda não teve a explosão. Olha aí que é uma boa aí. Um vascaíno aí. Um atleta do Vasco, né? Luiz Lima. Ele bate o recorde sul-americano dos 1.500 com 14 minutos 56 segundos 82 centésimos. Isso em piscina curta. Piscina de 25 metros. E essa etapa, essa é a etapa da Alemanha da Copa do Mundo. Luiz Lima se destacando muito. Ele ganhou outra medalha de prata. Ganhou a medalha de prata para o segundo nos 1.500 e bateu um novo recorde sul-americano. Lá vem bola na área do Santos. Olha o cruzamento. Chega por baixo. Viola ajudando a defesa. Manda lá na galera. Manda lá na geral. Repressa o Vasco na cobrança. Um para o Vasco, um para o Santos. O Santos vai mexer daqui a pouco de novo. A bola batida para o gol. Passou à frente do Mauro Galvão. E outra vez é tiro de meta para o Zete. Vai mexer de novo o Santos aí, tiro. Exatamente. Não dá mais para o Gustavo. Ele já está fora de campo. Vai entrar Michel, camisa 13. Vai entrar o Michel. E quem está saindo daqui a pouquinho no Vasco é o Paulo Miranda para a entrada de Wagner com a número 15. Aí vai sair o Paulo Miranda. O Lopes também. Como o Arnaldo percebeu daqui, o Lopes deve ter percebido lá de baixo que o Leão mandou forçar em cima do Paulo Miranda. Mas não sei se é por isso, porque o Lopes está irritado com o Paulo Miranda faz tempo. Ele está irritado com o Paulo Miranda ali faz tempo. Vamos ver quem é que sai. Sai ali realmente o Paulo Miranda. Como disse a Ana Zimmermann. Para a entrada do Wagner. Torna o time mais ofensivo, né, Falcão? É, o jogador que entrou bem no outro jogo mais São Paulo quanto São Paulo. O Wagner fez bonito o gol. Enfim, está com moral. E certamente o jogador que chega com muito mais facilidade. O Lopes sentiu com 10 homens, tem que sair um pouco mais. E o Vasco vai continuar justamente naquele lado direito que é o lado forte. Tempo que agora o Jorginho passa a ser o marcador do Zé Maria. E o Zé Maria vai apoiar. O Wagner vai sair por lá e o Vasco vai sair com tudo. O Santos tem que tentar em cima do Alessandro contra o Taipo. Que é um jogador que puxa muito bem e tem muita velocidade. Vamos chegando aos 15 minutos deste segundo tempo. Um para o Vasco e um para o Santos. É a decisão do torneio Rio-São Paulo. Primeiro jogo, segundo. Será em São Paulo na próxima quarta-feira. O Divan bate por baixo e faz o corte sério lateral. A situação do Gustavo preocupa a comissão técnica do Santos. Ele saiu sem condições de andar, saiu carregado. Muitas dores no joelho direito. O jogador, inclusive, chorando aqui. Deu pinta que torceu o joelho ali, viu? Naquela escorregada que ele deu com a perna direita. Quando tocou ali no Zé Maria, deve ter ficado preso o pé. Aí torce o joelho realmente. Aí o Santos tem um a menos. Acabou de perder também o seu lateral esquerdo. Aí o Anderson. Mesmo com a menos, o Santos vai para cima. Zé Maria faz o corte. O Paulo César paralisa a marca falta. Torcino do Vasco reclama a falta está marcada. Passamos dos 15 minutos. A falta cometida em cima do Jorginho. Aí o Leão sinaliza ali. Deve ter alguma chave ali nessa coisa. Ele fez um sinal ali no número 1. Deve ter alguma chave, alguma jogada marcada ali. Alguma jogada ensaiada. O Anderson vai para a cobrança. Argel na área. Por lá Viola. Também o Hélder. Lá vem cruzamento do Anderson. Bateu o fechado. Subiu na aça de cabeça e fez o corte. Volta com o Anderson. Zé Maria fica à distância. Anderson vai buscar espaço lá atrás. O Santos tem um a menos. Volta com o Anderson que está lá na esquerda também. Ele não tem que marcar ninguém aqui na esquerda. Porque o Felipe não joga por aqui. Aí o Viola. Ele tinha acabado de bater a falta. Por lá, por lá mesmo ficou. Alessandro. Aí o Alessandro. Sempre a marcação do Nasa em cima. Virou o Alessandro na habilidade. Tentou o toque. Faz o corte. Insiste. Alessandro. Furou o Nasa. Olha o Viola. Tenta bater para o gol. Carlos Germano cai com firmeza para fazer a defesa. Viola esperto em cima da marcação do Mauro Galvão. No bate e rebate. Bateu firme para o gol. Olha a câmera do outro lado. A imagem invertida. Que mostra o detalhe do lance para você. Isso aos 16h40 deste segundo tempo. E lá vem o Vasco. O Viola não prometeu nada. Mas mandou a torcida prestar bastante atenção numa comemoração dele. Caso ele faça o gol. As comemorações esperadas. O Donizete que mais uma vez imitaria a Pantera. O Alessandro daria o salto mortal. O Alessandro deu o mortal. O Pantera não pode comemorar que saiu. E o Viola diz que a comemoração ia ser diferente. E lá vem o Vasco. Um jogador a mais. Dentro do cruzamento. Por baixo o Michel fez o corte. Chega por lá Juninho. Outra vez bate no Michel. Vai pela linha de lado. É lateral para o Vasco. Zé Maria na cobrança. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje depois do Fantástico. Lá vem o Vasco com o Felipe. Está devendo o Felipe hoje. Vai ser partida às vezes o B. Esse é o Felipe que parte para cima. Olha como ele coloca a bola para lá. Para o Zézinho. Chegou o Felipe. Os dois se estranharam. O Felipe vinha de frente para bater para o gol. Zézinho gira para o meio. Aí o Wagner. Bom jogador. Arriscou. Bateu para o gol. Zé te pegou. No lance anterior o Felipe fez a jogada para tocar no Zézinho. O Zézinho ajeitar para ele bater. O Zézinho não entendeu. Acabou atrapalhando o Felipe. Alessandro. Ele e o Viola contra quatro do Vasco na marcação. Alessandro é perigoso. Encarou. Saiu do primeiro. Se jogou. Veio por baixo o Odivan na marcação. Se jogou o Alessandro. E o escanteio para o Santos cobrar na direita. O Odivan foi lá e deu uma bronca no Alessandro por ter se jogado para provocar o pênalti. O time do Santos, claro, não tem pressa. O Anderson vai chegando. Você está vendo aí o Viola marcado pelo Nás. O Anderson só agora vai chegando. O Santos mudou a postura, claro, com o jogador a menos. Um a um no Maracanã. Jogando com o Maracanã lotado. E podendo decidir no Morumbi. Jogando em casa na próxima quarta-feira. O Santos já não tem pressa. Utiliza cada segundo. O Anderson pega mal na bola. Pegou mais chão do que bola. Aí o Juninho. O Vasco tenta botar a velocidade. A torcida tenta ir junto. Partiu o Felipe aqui na esquerda. O Juninho não olhou. Não viu em momento algum o Felipe. Faz o toque pelo meio. Subiu a bandeira. Sobe a bandeira de Aristeu Leonardo Tavares. Aí o Aristeu Leonardo Tavares marcou o impedimento do Ramon ali pelo meio. Anulance. Não há dúvida nenhuma. O jogador do Vasco está completamente adiantado. Aqui ele faz lá embaixo. Exatamente. Posição clara de impedimento. Bem marcada pelo Banerjou. Bem o trio de arbitragem, hein, Arnaldo? Todo o trio. Claro. O jogo é difícil. O jogo, conforme eu disse, pegado, nervoso. Muita responsabilidade. Um a um. Uma decisão de o Rio-São Paulo. Está bem o trio de Aristeu. Estão bem os aros. O Vasco que por duas vezes já venceu o Rio-São Paulo. O Santos já ganhou cinco. É o que mais, maior número de vezes ganhou o torneio Rio-São Paulo através da história. E sabe que eles já chegaram decidindo, né? Por exemplo, em 59 o Santos foi primeiro. O Vasco foi segundo. O último jogo não era uma decisão, mas era o último jogo. Da tabela, o Santos ganhou de 3 a 0. Dois gols de Coutinho. E o outro sabe de quem? Pelé, amigo. O Nasa recebeu o cartão amarelo no lance anterior. O cartão amarelo, portanto, para o Nasa. Olha o acúmulo de faltas que fez durante todo o jogo. Olha a saída esperta. Como o Wagner entrou bem no jogo, já tinha entrado o jogo contra o São Paulo. Tocou para o Ramon. Prendeu demais. Acabou com a falta a seu favor, mas prendeu e atrapalhou o contra-ataque do Vasco. O Anderson chegou, tromboneiro e deslocou o Ramon. Você vai ver por outro âmbito que ele chega ali com o cotovelo direito à frente. Olha lá o Paulo César, tranquilo, jovem ainda, sorrido. Vamos ver quem vai cobrar. Nessa posição já é a quarta cobrança. Na mesma posição. Ramon tentou a primeira. Juninho tentou a segunda. O Zé Maria tentou a terceira. O Felipe está sempre por ali e não tentou nenhuma. É jogo de corpo ou é falta? Falta. Jogo de corpo é ombro com ombro. Aí ele não foi ombro com ombro, foi com uma velocidade, com uma força desproporcional. Falta bem marcada. Ali o Zé com toda a sua experiência. Preocupado ali atrás, o Zé sempre abriga pela distância da barreira. Vai ser a vez do Juninho de novo. Não sei que o Felipe faça uma graça. Saiu o Felipe, lá vem o Juninho, pé direito, bateu. Gol! É do Vasco! Juninho, número 8. Aos 21 minutos do segundo tempo, na quarta tentativa do Vasco, olha a vibração do Juninho. Não deu chance nem que o Zé se mexesse. Ele tocou, dessa vez acertou. Beija ali a cruz de malta. Sai vibrando pra galera. Dois para o Vasco, um para o Santos. Na quarta tentativa que teve o time do Vasco, na mesma posição. A segunda do Juninho ele deixou lá dentro. O Zé não pôde nem se mexer. Vibra a galera do Vasco, do Maracanã. Dois para o Vasco, um para o Santos. Agora 22 minutos no segundo tempo. Fica mais complicada a missão do Santos, com um jogador a menos, para tentar se recuperar, mas o Santos, acima de tudo, é um time valente. Lá vem o Vasco. O Zézinho bateu de longe, bateu para fora. Olha o desespero do torcedor. Dois a um Vasco, o Andrezinho pulou aqui, sem parar, hein? Vasco é o time lá. Vamos lá, Vasco! O Andrezinho gritando. Olha a vibração do Lopes. Ergue os braços para cima. Agradece a doia, o Zantônio Lopes. Vai buscar a medalhinha para beijar, quer ver? É que a imagem não chegou a mostrar. Ele abre a camisa e busca sempre a medalhinha, a Santinha, para dar o beijo. São imagens bonitas do futebol. Finalmente explodiu a torcida do Vasco, com as camisas, tirando as camisas do Vasco. Foi um espetáculo bonito no Maracanã, que a torcida do Santos vai devolver na quarta-feira, não tenho dúvida nenhuma. Mas você vai ver já já o belo espetáculo que faz a torcida do Vasco. Por enquanto, o Alessandro é quem vai para o ataque. O Santos está vivo, o Santos acredita. Nasa veio na falta. Nasa veio na falta e está expulso. Está expulso o Nasa. Tomou o amarelo e vai tomar o vermelho. Assim que ele ficar de pé, está expulso o Nasa. Perfeita a atitude do árbitro Paulo Sérgio Oliveira. Nasa foi driblado, veja. E aí empurra o jogador do Santos. Anti-jogo, anti-futebol, cartão amarelo, como já tinha levado. E a repetição do lance. Bem marcado e a falta foi fora da grande arma. Agora o Vasco tem a vantagem de 2 a 1, mas 10 para um lado e 10 para o outro. Agora fica melhor, né, Vavá? Fala mais alto aí. Vamos lá, Santos! Acabou a voz do Vavá. Foi a sétima falta do Nasa no jogo. Foi expulso. Um detalhe, cartão vermelho não vale suspensão automática. Portanto, os dois vão jogar na próxima quarta-feira. E Felipe também recebeu o cartão amarelo por reclamação no Nasa. Reclamou agora o Felipe, tomou o cartão amarelo. 22 faltas do Vasco, 20 faltas do Santos. O Nasa fez 42 faltas já em todo o Rio de São Paulo, porque o jogador cometeu um bom número de faltas. Anderson vai para a cobrança. Dois para o Vasco, um para o Santos. Dez para cada lado. O Santos renasce no jogo. Aí vai o Anderson na cobrança. Jogou para a área. Jogou muito forte. O Wagner que entrou muito bem no jogo. Já tem a bola dominada por lá. Pede calma. Dois para o Vasco, um para o Santos. É uma grande decisão. Imagine o que será quarta-feira no Murumbi em São Paulo. Vamos ter o Murumbi lotado. O Vasco transformou o Maracanã num enorme São Januário. A torcida vai transformar, sem dúvida, o Murumbi numa enorme Vila Belmiro na próxima quarta-feira. A torcida do Santos. Aqui é do Vasco e São Paulo vai ser a do Santos. Vasco e Santos decidem o Rio-São Paulo. E você continua, Globo. Aí o Felipe. Partiu para cima da marcação. Deixou o Marcos Basílio para trás. Aí o Felipe tenta a linha de fundo. Chegou o cruzamento. Ah, o gel é quem tira. Já estava prontinha a alteração no Santos e entraram o zagueiro Jean. Quando então o Nasa foi expulso, o Léo imediatamente mudou seus planos e mandou. Vai mandar a campo o Rodrigão. Vai tentar partir para o empate o técnico emersão. Não, já que agora são 10 contra 10. Vai no esforço do Luizão. Tocou para o Felipe. Já tentou ali ali de fundo. O Argel vem por baixo. É falta do Argel. O Argel não tem cartão amarelo, não. Vamos ver o que o Paulo César vai marcar. Acho que ele não deu nem falta. Confirmando então a alteração. Vai entrar Rodrigão, camisa 18. E vai sair o Jorginho, meio campo, camisa 10. Vamos ver o lance aí. E não tocou mesmo não. Passou por baixo o Argel. O Felipe pulou. Se o Felipe não pula, quebra a perna. Para mim é falta. Tem que marcar a falta. Mesmo sem haver o contato. Claro. Ele vai ficar parado para quebrar a perna. Pulou. Certo, Arnaldo. Estão confirmando a alteração. Entrando o Rodrigão. Está impedido o Alessandro aqui. Subiu a bandeira do Edmilson Corona. Vamos lá para a alteração do time do Santos. Entrando o Rodrigo, saindo. Saiu o Jorginho, camisa 10. É que é até difícil de ouvir você, Galvão. É tanto barulho no Maracanã. Está certo. Vamos dar um passeio na galera que está bonito. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Isso é para você, torcedor do Santos, na quarta-feira. Hoje a torcida do Vasco faz a festa. A do Santos tem que fazer a mesma coisa no Murubi na quarta-feira. Olha a fé do torcedor vascaíno. Bonitas imagens do futebol brasileiro. Faz a festa a torcida, mas também se desespera. Agora há pouco o torcedor arremessou uma garrafa em campo. Caiu nos pés do assistente. Aí o Anderson. Mauro Galvão aparece ali pelo meio. Vasco vai mexer de novo daqui a pouco. Vai colocar o Alex. Olha a chance do Vasco, o Zezinho. O Zezinho saiu, olha o terceiro gol. Ele bateu para o gol devagarinho, devagarinho, devagarinho. Gol! É do Vasco! Gol! O Zezinho aos 26 e 30 do segundo tempo. Recebeu na frente. Zezinho saiu do desespero. Tribulou o goleiro do Santos. Olhou para a bola. Bateu com o lado do pé. Ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. Ela entrou e saiu para a galera. O Zezinho aos 26 e 30. Faz o terceiro gol do Vasco. Três para o Vasco, um para o Santos. Abre uma boa vantagem o time do Vasco. Eu repito, é um jogo de 180 minutos. A volta quarta-feira em São Paulo. Se terminasse assim agora, o Santos teria que vencer por dois gols de diferença o jogo em São Paulo para levar a decisão para os pênaltis. E vencer por três gols de diferença para ser campeão do Rio-São Paulo. Abre uma vantagem importante o time do Vasco. E mexe de novo o time do Vasco, Ana Zimmermann. Sai Ramon com a número 10. Saindo o Ramon com a número 10 para a entrada do Alex ali com a 14. Saindo o Ramon número 10, entrando o Alex. Com a número 14 no time do Vasco. Qual seria a ideia do Lopes com essa alteração depois de fazer 3 a 1, Falcão? Basicamente o Alex, a quarta-seguia, deve ficar no Rodrigão. O Odivão vai ficar no Viola, o Galvão vai sobrar atrás. E ele vai soltar, acho que um pouco mais o Felipe, que agora vai ser muito mais jogador de meio-campo. E mais uma falta marcada. Globo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Agora ninguém segura mais o torcedor do Vasco. Olha o Mr. M ali. Hoje tem Mr. M no Fantástico. E lá vem o Vasco de novo. 3 a 1 para o Vasco. É bonita a festa do Maracanã. Torcedor do Vasco demorou, mas finalmente faz a festa. O que a torcida do Vasco está cantando aí, Andrés? O Santos vem aqui, o resto vai ficar. Aí o Viola. Andrésino, Molejo, Vascaína acompanhando conosco. Vavá do cara, metade, Santista acompanhando conosco. Aí Luizão bateu para frente, subiu a bandeira do outro lado. Subiu a bandeira marcando o impedimento. Agora é a hora do quê, Vavá? Agora é a hora de botar raça, garra, né? Agora com certeza é honrar a camisa do peixe, com certeza. Aí, tá certo o Vavá. Divulgados aqui no Maracanã, público e renda. Renda de 695.500 reais para um público pagante de 81.421 pessoas. Maracanã diminuiu, né? 81.421 pagantes. Vamos ter casa cheia, se for de novo colocado 58 mil, ingressar a venda na quarta-feira lá no Morumbi, como no jogo da Libertadores ontem entre Corinthians e Palmeiras, tenho certeza que serão todos eles vendidos. A torcida do Santos tem a obrigação de responder. a essa presença maciça da torcida do Vasco aqui no Maracanã. E lá vem o Vasco de novo, 3x1 para o Vasco. Olha o cruzamento. A bola na área. Meio assustado ali o time do Santos. Cláudio Almeida faz o corte. Argel bate para frente. A sobra de Juninho. Santos deu uma parada e o Vasco tenta fazer um placar que possa definir ou encaminhar para uma definição do Rio São Paulo. Deu uma parada o Vasco, o time do Santos, Falcão. É, deu uma parada também, até porque o Vasco imprimiu um melhor ritmo de jogo, acertou essa esquematização no meio-campo, o time marca melhor em relação ao primeiro tempo, e o Santos caiu um pouquinho de produção. Com 10 homens, é muito difícil jogar contra um Vasco, com a qualificação do Vasco, e o Maracanã todo lotado, mas o lance do gol, o lance da jogada maravilhosa do Zezinho, tem muita velocidade, e concluiu muito bem. Então o Vasco tem essa jogada forte no segundo tempo, que é o Zezinho, principalmente em cima do Michel, que entrou, e quando se entra no jogo desse, Galvão, normalmente se entra a frente. É a quinta cobrança na mesma posição. Na quarta delas, o Juninho fez o gol. Repetiu, jogada ensaiada. Aí o Wagner, pé direito, explodiu em cima da marcação. Só o jogador do Santos na frente ali, o Alessandro. O Viola estava lá atrás, ajudando a defesa. Aí o Mauro Galvão se esforça com 37 anos de idade. Olha o Antônio Lopes. Sempre no comando ali do time do Vasco. O Leão também, abre os braços, não gosta, é claro. Estava bem o Santos no empate 1x1. Quando perdia 2x1, o Vasco também teve seus jogadores expulsos. Ficaram 10 contra 10, e o Vasco chegou a 3x1. O Divan, faz o corte e bola para frente. Domínio do Santos. É a primeira partida das finais do Rio São Paulo. É uma grande partida, imagine a segunda na próxima quarta-feira. Aí vem Anderson, puxa o peixe à frente. Olha o cruzamento, tentativa de Viola. Escola de cabeça Zé Maria. Aí o Wagner, a moral do Wagner. Não entrou bem no jogo. Wagner que foi o campeão brasileiro pelo Santos em 95, né? Aí o Luizão. Partiu na velocidade. Botou na frente. Tenta Luizão. Claudio Almiro deixa o corpo, comete a falta, o hábito do marca. Vamos ver lá tirar a dúvida do lanço do voo do Zezinho, saber se estava impedimento, se não estava impedimento. Vamos ver. Olha só. Viu lá saber do Mauro Galvão lá atrás. Olha só. Olha lá. Não tem o impedimento. Tá certo? Tá certo, Arnaldo. Olha. Pode ser até que o computador mostre o impedimento ali. Mas se olhar 80 vezes, vou dizer que não estava impedido. Aí vem o Viola. Vamos ver já já. Arnaldo que vai definir essa parada aí. O Santos acredita. Tentativa do Rodrigão aqui pela direita. Fez lá uma graça. Toca mais atrás para o Anderson. Rodrigão tenta jogar do cruzamento. O Germano sobe para fazer a defesa. Globo, um caso de amor com você. DDI. Viaje o mundo via Embratel. Aí o Luizão faz o toque para frente. Argel não recua na confusão. Ele jogou de bandido com o Zete. Luizão. O Zete saiu esperto, Zete. Tocou com o pé, depois saiu com as mãos. Ainda estava dentro da área. Fez a defesa. Tentou ligar o contra-ataque rapidinho lá na frente com o Alessandro e não deu. Você vai ver neste domingo no Fantástico. Um homem pode engravidar? O que era a fantasia do cinema está virando realidade? Cientistas ingleses explicam como um homem vai poder gestar e dar a luz a um bebê. No Fantástico daqui a pouco. Fantástico com Pedro Bial e Glória Maria. Aí vem o Santos. O Santos é valente. Vai para cima. Perde de 3 a 1. Vai tentar pelo menos diminuir esta vantagem do Vasco para ter uma melhor condição na quarta-feira no Morumbi em São Paulo. O Vasco quer segurar estes 3 a 1. Aí vem o Santos. Canta a torcida do Vasco do Maracanã. Cruzamento a bola bate no Mauro Galvão. Rodrigão ficou pedindo o toque de mão para o César. Mandou seguir. Viola parou ali. Deu uma parada ao time do Santos. Por isso o Wagner se aproveita. Repare que no primeiro tempo e no começo do segundo jogador de fundo do Vasco não tinha essa liberdade assim para ficar com a bola dominada. Pode ter cansado até o time do Santos. Aí o Wagner. 34 minutos. Segundo tempo do primeiro. Encaro o Argel bateu para o gol. Zete com toda a sua categoria caiu com firmeza para fazer a defesa. Assédio sexual com Demi Moore e Michael Douglas. Amanhã em tela quente. Aí vem o Santos se armando de novo com o Helder. Aí o Santos toca e tenta chegar. O Wagner fica pedindo para a galera gritar e esqueceu de marcar. Alessandro briga pela bola. Chega o Divan. De qualquer maneira na frente do Rodrigão o Divan tira. Trabalhou o Michel. O Santos chegou pouco no segundo tempo. Falcão, os números contam a história. Deu um chute, a gol. O Vasco deu 10. É, o Vasco se recuperou. O Antônio Lopes recuperou o seu time no posicionamento, principalmente no seu meio campo. O Juninho joga mais na articulação. Aliás, é do Juninho quem está nos principais jogados. O Galvão tem saído com mais facilidade. O Vasco voltou a ser o Vasco dos grandes momentos. E o Santos diminuiu bastante. Mas o Leão é audacioso. Ele tem 3 atacantes, mesmo com 10 jogadores em campo. Ele tem o Viola, o Alessandro e o Rodrigão que entrou. O Santos está na expectativa ainda de diminuir esse placar para ter mais condições no jogo do Marocan. É, a partir do momento que o Vasco também ficou com 10 jogadores com a expulsão do Nasa. Está certo o Leão, porque se ele consegue um gol aí, a história é outra. Vence por um placar simples de um gol de diferença em São Paulo, leva para os pênaltis. Vencendo por dois, conquista o título. Assim, ele tem que vencer por três gols de diferença em São Paulo para conquistar o título. Ou dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. É grande a vantagem do Vasco. Por isso que o Vasco toca a bola ali. Administra essa vantagem. Quando nós vamos chegando aos 36 minutos do segundo tempo. Aí o Felipe. Já já nós vamos botar o Tiratema aqui no lance do gol do Vasco do terceiro. Parece que o Tiratema mostra impedimento. Aquela história fica difícil com o bandeira. Um centímetro para lá, um centímetro para cá. Aí o Juninho. Tocou para o Zezinho. Esperto, entrou bem no jogo. Melhor do que estava o Donizete no primeiro tempo. Felipe. Com mais liberdade, trabalhando mais, participando mais do jogo no segundo tempo. Aí o Felipe. Alta mais atrás para Wagner. Mexe a bola o time do Vasco. Gira de um lado para o outro. Administra a vantagem que tem, prendendo a bola no ataque. E Argel comete a falta. Ali em cima do Luizão Globo. Um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light. Verão numa boa, numa light. Aí vem o Juninho. Toca para o meio. Luizão. Tenta a tabela. Partiu na velocidade. O Zezinho tenta o cruzamento. Zete saindo na fazenda dele. Vamos ver o lanche lá, o Tiratema. Me parece que a informação chegou para mim, que o impedimento seria escandaloso. Mas tem que ver o momento do lançamento da bola, né? Aí está um metro e nove centímetros. Aí é o impedimento que chega a ser escandaloso. Aí é muito impedimento. Mas precisa ver no lançamento da bola. A bola vai lançar agora. Olha, saiu a bola. Precisa ver o momento do lançamento da bola, Arnaldo. Me parece um certo exagero, um metro e nove ali. O impedimento para ser caracterizado tem que ser no momento que a bola sai do pé do jogador que passa para ver a fotografia do lançamento na frente. O jogador está na mesma linha, o tronco está na mesma linha, não é impedimento. O computador mostrou um metro e nove. Eu acho muito para o jogador. Muita diferença. Aí o cruzamento para a área. Lá atrás Mauro Galvão faz o corte. Fica a polêmica. Em cima do terceiro gol do Vasco. Juninho. Aí o Viola. Anderson. Por baixo Juninho comete a falta em cima do Anderson. Na beira do gramado, o técnico Antônio Lopes pede para o time do Vasco recuar. Tentar segurar o resultado. Antônio Lopes pede para o Vasco ficar mais atrás. O Santos vai para cima. O Santos vai para frente. O Santos quer o segundo gol. Aí Alessandro. Mais atrás com o Hélder. Felipe na marcação. Também por lá o Zé Maria. Os dois laterais do Vasco de um lado só. Zé Maria por baixo. Vem nas pernas do Hélder. Aí a repetição já está puxando a camisa. E depois ele pega a perna do Hélder. Ele comete a falta clara. Marcada pelo Paulo César Oliveira. Olha o torcedor do Vasco ali alucinado. Encantado com a vitória vascaína. E o Santos vai para a cobrança. 39 minutos no segundo tempo. 3 para o Vasco, 1 para o Santos. Olha a cobrança. Bola na área. Quem é que sobe? Viola ou não acha? Tentou Claudio Mirro. O Divan mete a cabeça e tira lá atrás. Alessandro. Vai tentar novo cruzamento. 3 na marcação em cima dele. Chegou o Luizão com muita garra e muita vontade. Auxiliando a defesa faz o corte e segue o lateral. Hélder chega para a cobrança. Olha o Alessandro ali cansado, parado ali. Esperando a movimentação. Rodrigão é quem se mexe. Viola pela área. Aí o Rodrigão domina. 2 do Vasco já em cima. Chega o Vasco na marcação. Felipe toma a bola. Descola o lançamento para Zezinho. Toca de cabeça para ninguém. Ali pelo meio apenas Claudio Mirro. Ele tem pressa. E joga com o Anderson lá pela esquerda. O Santos vai todo para cima. O Santos quer pelo menos o segundo gol. O Vasco quer segurar como tá. Acho que está bom demais. Aí o Hélder arriscou. Bateu para o gol. A bola subiu demais. É tiro de meta para Carlos Germano. 40 minutos no segundo tempo. 3 para o Vasco e para o Santos. Globo, um caso de amor com você. Itaú Cardi. O único que tem o Itaú de vantagens. Aí o Edivan batendo para frente. Falcão tem um jogo pela frente ainda. O Santos está vivo. O Vasco tomou a posição defensiva. Mas terminar assim. O Vasco abre uma vantagem importante. A vantagem se termina assim. É uma vantagem importante. Embora o Santos mostrou hoje que é um time de qualidade. De pegada, de marcação. Veio no Maracanã e não se assustou. A vantagem do Vasco é que como o Vasco deixa só dois jogadores na frente. Ele consegue manter quatro no meio. E aí ele consegue ter vantagem no Merck. E por isso ele tem mais facilidade de sair no contra-ataque. Mas o Santos quando contra-ataque. Por ter três jogadores também leva a perigo. Olha o Alessandro ali como dá trabalho. Como ele parte para cima da marcação do Alex. Aliás eram três. Felipe, Mauro Galvão e Alex. Todo mundo em cima da marcação do Alessandro. Endiabrado Alessandro. A repetição do Nantes não houve falta não, Arnaldo? Caiu mais de cansaço. Correu muito esse jogador. Ele estava cercado por três sem nenhuma jogada. Então ele optou em jogar na frente. E aí já foi caindo. Não houve falta não. Aí o Odivan. Repare que o Vasco não tem pressa. Desse jeito você está feliz, né Andrazinho? Dois gols de vantagem para a decisão em São Paulo. Você está contente, né? É, abriu uma grande vantagem para a decisão de quarta-feira em São Paulo. Espero que o Vasco mantenha assim. E com esses resultados que eles quisessem, consegue o campeão lá no Morumbi. Só quarta-feira. O Santos, Vavá, está tentando ainda chegar no segundo gol. Seria uma boa, né? Para diminuir essa diferença. É, o Santos aos 35 minutos desse segundo tempo já cansou, né? Dá para ver nitidamente que o time do Santos está cansado. Então o negócio é fechar, não tomar mais nenhum gol. E tentar fazer mais um pelo menos para ir com uma vantagem, né? Menor. O Vasco ir com uma vantagem menor na do Morumbi. O Nabila das Hipóteses partir para meter dois gols lá em São Paulo. Com certeza. Lá vai ser ou vai ou racha, né? Aí o Andrézinho do Molejo, que é vascaíno. O Vavá do cara metade, que é santista. Em campo, três para o Vasco. Um para o Santos. Faz a festa o torcedor do Vasco no Maracanã. 81.421 pagantes. Esse é o Rio-São Paulo. Sempre, olha só, hoje quatro gols. Média acima dos três gols. Média de público mais alto que qualquer campeonato regional ou qualquer campeonato brasileiro. É o Rio-São Paulo, sucesso absoluto. Olha o Luizão, tenta pegar de direita. A bola passa, vai pela linha de fundo. Tiro de meta outra vez para o Santos. Daqui a pouco, no Fantástico, o Mr. M explica um dos truques mais intrigantes do mundo da mágica. O truque da mulher de borracha. Daqui a pouquinho, no Fantástico, aí a torcida do Vasco. Lá vem o Vasco de novo. Luizão, perna esquerda, bateu para o gol. A bola subiu demais. Vamos já para 43 minutos do segundo tempo. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o Paulo César Oliveira. Tem que dar aí alguns minutos, né? Três minutos. Certo, tira o Marcos esperto ali para informar. Porque tivemos expulsões. Tivemos atendimento para o jogador Gustavo. Então ele dá três minutos. Vamos até 48. Temos 43, tem mais cinco. Mais cinco de jogo ainda. E daqui a pouco, Fantástico para você. Este é Helder. Recebe de volta. Faz o toque. Tenta chegar ali na manha, o time do Santos. Rodrigão tenta bater para o gol. Helder de novo. Vasco todo posicionado atrás ali. Segurando esta preciosa vantagem de dois gols. Terminando assim, o Vasco joga pelo empate. E até pode perder por um gol de diferença. Uma vitória do Santos por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O Santos teria que vencer por três gols de diferença para conquistar o título do Rio-São Paulo. Para ser campeão pela sexta vez do torneio Rio-São Paulo. É a torcida do Vasco aí na geral. Ergue os braços. Sorria. É a torcida do Vasco na arquibancada. Balança os braços. Balança as camisas vascaínas. Faz a festa o torcedor do Vasco. O Vasco que se despede da sua torcida neste torneio Rio-São Paulo. O último jogo. A decisão é no Morumbi em São Paulo na quarta-feira. Quando tenho certeza, o torcedor do Santos vai notar o Morumbi para incentivar seu time. E Paulo César marca uma outra. Agora falta 44 e 30 depois desse ataque do Santos. Arbaldo César Coelho faz a análise definitiva do trio de arbitragem nesta primeira partida da decisão. Aí Anderson lançou para Alissandro. Tenta pelo meio. Argel saiu da bola. Chegou o Rodrigão. Chegou o Viola. Rasgou de qualquer maneira lá atrás. O Alex. Aí a placa dos três minutos. Antes vamos chegando a 45 e vamos até 48. O Arbaldo César Coelho comandou o trio de arbitragem. Paulo César apitou bem o jogo. O jogo difícil, corrido, disputado. Cinco amarelos. Duas expulsões bem aplicadas. Poucas jogadas polêmicas. O importante é que ele manteve a disciplina e manteve a sua autoridade. Isso que é importante e que nós esperamos que haja quarta-feira lá em São Paulo quando o Cláudio Cerdeira provavelmente seja o hábito dessa partida. Isso que eu queria perguntar. Pelo acerto, pelo regulamento do Rio-São Paulo. O hábito de São Paulo apita no Rio. Do Rio apita em São Paulo. Lá vem o Vasco. O Zezinho cortou de um lado para o outro. O Argel na marcação. O Argel que não dá muito espaço. Joga firme e não bateu, hein? Para quem disse que o Argel batia, que quebrava, que fazia. Acontecia, jogou na bola, jogou firme e não bateu. E aí o Santos já tenta sair o contra-ataque. Então, teoricamente, um hábito do Rio de Janeiro para apitar o jogo do Mundial em São Paulo. Você colocaria quem, Arnaldo? O Cláudio Cerdeira, provável que seja o hábito, não está indicado oficialmente. O importante é que nesse jogo... Eu perguntei para você. O Cláudio Cerdeira que vai sair. Certo. O importante é que nesse jogo não houve violência. Criaram o clima e esse clima de jogo duro que deve acontecer quarta-feira lá em São Paulo. Isso. Tem que jogar duro, tem que jogar na bola. Não houve violência em nenhum momento, Falcão. Belo início de final. É, foi um jogo que teve pegada, teve marcação, mas também teve qualidade. Os dois times mostraram um bom futebol, com muita técnica, jogadores se destacando. Um grande jogo. Acho apenas que 3x1 é demais pelo que fez o Santos no primeiro tempo. Mas a vitória do Vasco é justa pelo que fez no segundo tempo. Os espaços começaram a aparecer mais no momento em que os dois times tiveram cada um jogador expulso. Porque no primeiro tempo, o Galvão era muita marcação e pouco espaço para se jogar. 3 para o Vasco, 1 para o Santos. 46 no segundo tempo. O Vavá do cara, metade, vai ter que vestir a camisa do Vasco e cantar uma música do molejo. Eles apostaram aí. Olha o Vasco tentando. A não ser que o Santos consiga aí o milagre de dois gols nesse finalzinho. Tudo pode acontecer no futebol. Viola tenta. Falta nele. Falta contra o Vasco. Tem chance aí, dá o time do Santos de uma cobrança de falta. Isso aos 46 e 50. O Paulo César de Oliveira diz que vai até os 48 do segundo tempo. Depois dessa cobrança de falta, nós vamos voltar com o Tiratema. Todos nós estávamos estranhando aqui esse histórico de 1,9m. Porque o momento da partida da bola é o posicionamento da câmera. Bem surpresa por aí. Vem a cobrança do time do Santos. Três para o Vasco, um para o Santos. Anderson bate bem, pé direito, partiu, bateu no capricho. O Germano mete pela linha de fundo. Rapidinho Tiratema antes da cobrança do escanteio. Do terceiro gol do Vasco. Aí, agora a bola vai sair. Aí você tem. No momento que a bola começa a rolar por outro ângulo, uma posição legal. Estavam todos aqui, Falcão, Arnaldo. Eu estava achando muito esquisito essa coisa de 1,9m. 1,9m é uma semana de distância. Mas fica a polêmica aí em torno do terceiro gol do Vasco. Aí vem lançamento para a área. Todo mundo sobe. Mete a cabeça na bola, Argel mete para fora. É tiro de meta para o Vasco. 47,50. Vai terminar o jogo. 10 segundos mais pelo que tinha apontado o Paulo César Oliveira. A decisão fica para o Mundo Lumbia em São Paulo na quarta-feira. Aí a repetição da defesa de Carlos Germano. O Vasco leva dois gols de vantagem. O Vasco joga pelo empate e vai poder até perder por um gol de diferença. O Santos tem que vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis. Ou por três gols para conquistar o título do Rio-São Paulo. Ergue o braço pelo César de Oliveira. Três para o Vasco. Um para o Santos. Hoje a festa é da torcida do Vasco. Vamos ver o que acontece na quarta-feira no Morumbi. Dino Marcos, Ana Zimmermann. Ele mencionou um técnico do Santos. O que esse OV determinou esse resultado no primeiro jogo? É lógico. É lógico que o time estava muito bem montado, muito tranquilo. Aí expulsa um jogador. Você tem que substituir. Vem a pressão em cima. Então nós estamos com dez jogadores, eles com onze. Sofremos um gol de bola parada. Depois machucou o outro lateral esquerdo. Tivemos que improvisar. E aí as coisas começam a acontecer. Eu acho que eu estava aqui. Acho que o terceiro gol foi impedido. Eu estou daqui, eu estou olhando. Pode ser que eu tenha errado. Mas daqui eu estou na linha. Agora não pode... Tirar a teima comprovou que foi legal, Leandro. Quer dizer, eu posso errar também. Vocês têm o tirar a teima, eu não tenho. Eu só tenho a teima. O tira, ninguém tira. Quem tira é o árbitro. E eu estou cansado de ser tirado. Aí, portanto, o Emerson, Leandro. Felipe, você espera um jogo mais fácil para o Vasco agora? Com essa vantagem? Você espera um jogo mais fácil agora? Para o Vasco, um segundo jogo mais fácil? Não, uma parada dura. Acho que a equipe do Vasco deu um passo grande, mas não conquistou ainda nada. Então, temos que botar o pé no chão e conseguir apresentar um bom futebol lá em Santos, lá em São Paulo. Vamos lá para o Vasco. Vamos lá para o Vasco... Obrigado.